Quinta-feira, 23 de novembro. Muito bom dia pra vocês. Seu TN1 tá começando agora. Olá, amigos e amigas. Bom dia pra você. Vamos ver os destaques de hoje? Roda aí. Estamos no bairro Castelo Branco, em Cariacica, onde ontem à noite um jovem de 15 anos acabou atingido em uns disparos que foram feitos aqui na rua. Ele saiu por toda essa extensão e foi pedir ajuda bem mais pra lá. Agora o curioso é que quem passou atirando aqui acertou diversos locais. Carros, paredes e acabou finindo também esse adolescente. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Fica aí. Uma briga entre o homem e a ex-mulher acabou sobrando pra vizinha, que ficou com o rosto bastante machucado. Essa vizinha entrou com uma boa intenção na briga pra salvar as crianças, mas acabou se defendendo e na defesa a ex-mulher caiu da escada. A gente vai conferir daqui a pouco essa história que aconteceu aqui em Bandeirantes, Cariacica e saber que fim levou essa história. A taxa de desemprego no Espírito Santo, segundo o IBGE, está em 5,5%. Cerca de dois pontos percentuais abaixo da média nacional. Um bom indicativo, especialmente para o setor de panificação. Um ramo que contrata sempre, mesmo quem não tem experiência. E a gente veio até essa padaria pra conhecer a história do Vitor, que vai contar um pouco pra gente de como é estar reinserido no mercado de trabalho. A gente vai contar pra você como andam as investigações do assassinato da jovem Caroline Nascimento Barcelos, de 25 anos. Ela foi brutalmente assassinada no dia 28 de outubro deste ano, no bairro Divinópolis, na Serra. Foi aquela jovem que foi assassinada a tiros, dirigindo o próprio carro. Esse crime aconteceu por volta de uma hora da manhã e chocou toda a comunidade capixaba. Agora, como andam as investigações? Como é que está a família? Numa reportagem especial, a gente vai contar tudo pra você. Não sai daí, não. Combinado muito assunto, é importante a gente vai ver isso e muito mais agorinha. Agora é o seguinte, vamos lá pra fora pra gente ver como é que está o tempo, porque o calorão voltou com força. Na verdade, há quem diga que ele nunca foi embora, né gente? Vamos combinar, estava abafado demais. Agora imagens ao vivo da segunda ponte de trânsito, bem tranquilo por lá nesse momento. Sol, bastante sol. Olha a balsa ali do aquaviário, passando ali embaixo. Ah, não estava enxergando. É o aquaviário, olha que legal, aquaviário passando por ali. Está indo pra Cariacica ou voltando? Eu não estou enxergando. Está voltando, está voltando. Voltando de Cariacica. Mas é isso, gente. A quinta-feira vai seguir com o tempo aberto em todo o Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Olha esse céu azulzinho sem nenhuma nuvem, não vai ter chuva mesmo não, tá? Na Grande Vitória, a temperatura máxima chega a 33 graus. Mas com certeza, você já vai se preparando, porque a sensação térmica por aí vai ser muito maior. Calorão, será que no fim, diz, vai estar assim também? A gente espera, né? Não é? Pra pegar a praia? Pegar uma praia, quintô, e tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o quê? Com quase férias. Hum, está chegando. Folga, está chegando, festas de fim de ano, já estamos aí quase em dezembro, gente. Isso. E hoje, nós vamos falar que os nossos caçadores mostram um cantão, já está aparecendo aqui do Espírito Santo, que atrai milhares de turistas todos os anos. Já vou dar um spoiler, porque tem a ver com forró. Hum. Hã? Você que gosta de um pé de serra. Qual é a terra do forró? Hã? Ah, é? Tem que ler, esqueci a parte que eu tenho que ler. Você deu o spoiler do forró, mas tem também as dunas. Olha que outro spoiler grande também. Agora a gente já sabe, né, de quem que a gente está falando. Itaúnas, né, meu povo? É arrasta pé por todo lado. O pessoal está me zoando aqui, que eu acertei, que eu esqueci de ler, mas é arrasta pé por todo lado. Sol lindo demais. Lá o porro do sol é lindo demais. Você vê o porro do sol das dunas, né? Lilia Jane e Matheus entraram no clima. Já não gostam, né? Adoram. Roda aí pra gente ver como é que ficou. Caçadores de Destinos. Oferecimento ArcelorMittal. Passos inteligentes para as pessoas e o planeta. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Sim, de postos. Mais que combustíveis, os postos fazem parte da cidade. E vê comércio Espírito Santo Sesc Senac. Itaúnas, quando o sol nasce, ouça os segredos que o tempo traz, ao subir as dunas e olhar para o mar, num simples desejo de te amar demais. Ah, quantas inspirações Itaúnas dá aos poetas de canções. Este paraíso fica no litoral norte do Espírito Santo, coladinho na Bahia. Os feriados, temporadas de verão e festivais, Itaúnas ferve. E nas baixas, é ideal para quem quer descansar e apreciar a natureza. Durante o dia, você pode fazer passeios nas dunas, praticar esportes, curtir a praia ou mesmo curtir uma piscina na pousada. À noite, costuma ter um forrozinho. Afinal, Itaúnas é a terra do pé de serra e é conhecida internacionalmente por causa do forró. Sou apaixonada por este lugar. Quer curtir as maravilhas da região aqui de Itaúnas? Muito bem hospedado e muito bem recebido com a hospitalidade mineira deliciosa. Pousada dos Corais. Na verdade, não dá nem vontade de sair daqui da pousada, né? Porque a gente tem tudo o que a gente precisa. Sossego, conforto, uma piscininha, amor, né? Então, bora curtir Itaúnas, gente? Na pousada dos Corais. Confere aí. Meu nome é Alan, tô aqui na pousada dos Corais, aqui em Itaúnas, esse paraíso. Super recomendo, hein? Pode vir aqui para limpar a alma. Tamo junto. Belezas naturais, estrutura receptiva com restaurantes e pousadas, as dunas. Tudo é perfeito. E para completar essa maravilha, tem o forró de Itaúnas, que é patrimônio material e imaterial do Espírito Santo. Saímos da pousada dos Corais e estamos indo a pé para as dunas, né? É muito pertinho, gente. Uma caminhada gostosa. Logo cedo já tinha forrozeiro na padaria. Bahia. Pois é, esse é o clima de Itaúnas. Partiu, Dunas. Lembrando que a gente está aqui só a 16 quilômetros do Riacho Doce, que já é a divisa com a Bahia. Riacho Doce, de um lado Bahia, do outro lado Espírito Santo, que é um passeio muito legal, tá? Costa Dourada, que já fica na Bahia também. Tudo muito especial, tudo muito lindo. Ai, meu Deus, que lugar maravilhoso! Gente do céu, muito lindo! A Elisa nunca havia vindo para esse país. Está assim, apaixonada e se perguntando como que eu não conheci Itaúnas, né? Como que nunca vim para cá, meu Deus! Vindo demais, né? Nordestinos do Forró! Forró Pé de Serra, reconhecido no Espírito Santo através de Itaúnas, conquistou o público e hoje é paixão capixaba também. Buraco do Tatu, tradição de forró aqui em Itaúnas. Se você vê Itaúnas, não conheceu o Buraco do Tatu, você não vê Itaúnas. É, Matheus, estou vendo que eu fiz você se apaixonar por Itaúnas também, né? Essa paixão passa. É, porque é realmente fantástico Itaúnas, as dunas, sensacional. Agora, lembre-se que Itaúnas pertence à Conceição da Barra. Conceição da Barra, um amor de verão e tem eventos o ano inteiro em Conceição da Barra, que vive um momento incrível do seu turismo, com muitos eventos gastronômicos durante todo o ano e com o carnaval que voltou a ser um dos melhores carnavais do Brasil. O carnaval de 2023 marcou a volta de Conceição da Barra no cenário nacional de carnaval e 24 promete. E não só de carnaval vive Conceição da Barra, é um festival de verão que já começa no Réveillon, atraindo milhares de turistas. E falando em Réveillon, lembramos que tem também eventos na virada do ano em Itaúnas, pro forrozeiro de plantão, né? Que ama essa vibe de Itaúnas, porém não com o axé tradicional de Conceição da Barra. O estilo muda e vai pro pé de terra. É, meus amigos, o verão do norte do Espírito Santo promete, já tô imaginando, Lilia Jane, que o nosso carnaval certamente pode ser em Conceição da Barra. Que delícia, forrozinho. Que delícia o verão. Vamos pra lá? Vamos pra lá? E a água é quentinha, tá? Pertinho da Bahia ali, ó. Tá fazendo cali de molho até o pôr do sol. Vamos pra lá? Já é quinta, quase sexta, né? E fica ali em cima, todo mundo ali em cima, vendo o pôr do sol. Olha que lindo. Lindo, né? As dunas maravilhosas. É isso, gente. Partiu Itaúnas, então. Partiu. Nossos caçadores aí arrebentando nas dicas. Muito lindo. Agora é o seguinte, onze horas, um minuto, teve bola rolando ontem. Fluminense e São Paulo, jogaço. Vamos ver as imagens aí da partida aos dez da segunda etapa. Olha aí, Lelê escapa em velocidade pela direita, atravessa a bola pro outro lado e encontra, olha aí, ó. Cano, sempre ele. Sempre. Cano tava lá na intermediária, o argentino amortece, arremata e conta com um desvio que rolou ali, ó, nas costas do Rafinha pra vencer Rafael. Final, Fluminense, um, São Paulo, zero. E olha, teve Cruzeiro e Vasco também, tá, gente? Aos quinze, Rodrigues faz um golaço. Mesmo sem ângulo, acerta chute cruzado. Um a zero, Vasco. Aos quarenta e um, Arthur Gomes finaliza de bico. Tudo igual, tá? Já nos acréscimos da primeira etapa, Bruno Rodrigues vira para o Cruzeiro. Mas aos trinta e quatro do segundo tempo, ele, Gabriel Peck, deixa tudo igual. Final, Cruzeiro dois, Vasco também dois. Empatado por lá. Agora, onze horas, doze minutos. Pausa rápida no TNU, mas aguenta aí, não sai daí, não muda de canal, porque na volta tem muita informação importante pra você. A gente vai falar sobre um acidente com morte, que aconteceu um motociclista se envolvendo nesse acidente com o ônibus do Transcall. Tá aí, imagens, acidente grave. Já já a gente vai trazer os detalhes pra você. Tem isso e muito mais. Sai daí não, tem nenhum, já volta. Amigos e amigas, estamos de volta agora, onze horas e quinze minutos. O Conselho de Engenharia fez uma vistoria no Fórum de Vila Velha. Pois é, o local teve que ser evacuado ontem por conta de um tremor na estrutura, um susto danado pra quem tava por lá trabalhando. Vamos falar disso ao vivo com a repórter Tainara Nascimento. Você tá em frente ao Fórum. Como é que tá a movimentação por aí? Ontem todo mundo teve que sair do Fórum. Foi um momento ali de aflição pra quem tava aí dentro. Bom dia pra você. Bom dia, Bruna, e também amigos do TN. Foi sim, um baita de um susto, né? Teve que ser evacuado de emergência mesmo. A gente tá justamente aqui em frente. Eu já verifiquei se está funcionando. Eles garantiram que sim. Inclusive eu entrei, usei o banheiro, bebi água pra ver como que tava a movimentação. Os funcionários já estão na estrutura, que de acordo com o CREA, não tem. Descartaram, né? O risco de desabamento. Mas o que eles explicaram? De fato, ontem, quem estava lá dentro, ouviram, como vão dizer pro pessoal de casa, né? Estalos na estrutura. Essa imponente estrutura que a gente acompanha aqui atrás. E por isso, o local foi evacuado. Acompanhamos essa situação ontem. Fizemos uma reportagem. Vamos conferir agora pra gente entender melhor a situação. Sustos. O expediente foi suspenso e todos tiveram que evacuar o local. Alguns servidores disseram que sentiram uma trepidação na estrutura do prédio e que algumas placas de gesso se deslocaram. Felizmente, não houve nenhum ferido, não houve nenhuma intercorrência mais grave. Mas o juiz diretor do foro, o doutor Flávio, ele determinou a evacuação do prédio, suspendeu o expediente na tarde dessa quarta-feira, até para que fosse acionado o setor de engenharia do Tribunal de Justiça e também a Defesa Civil. Enquanto nossa equipe estava no local, funcionários do CREA se preparavam para iniciar as vistorias e avaliar os impactos causados na estrutura do prédio. Numa análise preliminar, o setor de engenharia entende que não há nenhum risco de desabamento e que essa trepidação poderia ser consequência de uma obra que está ocorrendo em uma via pública na parte de trás do Fórum de Vila Velha. Essas são as informações que eu tenho até o momento. Pois é, toda essa fiscalização feita por funcionários do CREA, que o Eric bem ressaltou, está sendo analisada. Hoje pela manhã também nós vimos a Defesa Civil de Vila Velha aqui no local, fizemos imagens também. A assessoria não permitiu que fizéssemos contato com as equipes, mas nós vamos continuar acompanhando essa trajetória e acompanhar também a questão do funcionamento do Fórum, Jorge Brora. Pois é, um susto danado, né? Que bom que já voltou aí a funcionar. Vamos esperar aí o resultado dessa fiscalização, Tainara. Obrigado aí pelas informações, até daqui a pouquinho. Gente, teve um acidente grave em Cariacica, uma pessoa morreu e olha só onde esse homem foi parar ao se envolver em um acidente. Ele estava de moto e bateu em um ônibus do Transcall. Esse acidente aconteceu na BR-262, na altura de Jardim América, ali na saída do terminal. O motociclista foi socorrido, mas infelizmente morreu antes mesmo de dar entrada no hospital. As causas da batida serão apuradas, mas a princípio uma manobra irregular teria provocado esse acidente aí. Que triste, né? E na Serra teve outro acidente, foi bem grave também. A batida aconteceu entre um carro de passeio e um caminhão. Olha só como é que ficou o estado do carro, o caminhão, betoneira. Um dos veículos estava seguindo pela Abre do Saad, a principal ali de Jacaraípe, e o outro estava na Avenida Guarani. Foi nesse cruzamento que a batida aconteceu. O motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens. A motorista, na verdade, ela foi retirada pelo corpo de bombeiros, foi socorrida em estado grave para um hospital da região. Ainda não se sabe se alguns dos condutores avançou o sinal vermelho ou se foi uma falha no semáforo, já que há uma demanda ali justamente nesse cruzamento de comerciantes, de moradores, de que esse semáforo constantemente estaria dando problema, provocando aí diversos acidentes. A gente já está até correndo atrás disso aí, para a gente trazer mais detalhes para vocês, porque esse não teria sido o primeiro acidente não, tá? Constantemente, em função aí desse semáforo que vira e mexe, fica piscando, e aí num cruzamento tão movimentado quanto esse, pode sim causar acidentes graves, como aconteceu. Tá aí, a motorista foi socorrida em estado grave depois dessa batida com o caminhão. Pessoal, agora um assunto polêmico. Remédios, né, Bruna, à base do derivado de maconha, serão oferecidos de graça pelo SUS. Olha só, uma lei estadual prevê a distribuição dos medicamentos feitos com canábis, entra em vigor daqui a três meses. Olha, até fevereiro de 2024, o Sistema Único de Saúde, no Espírito Santo, vai oferecer esses remédios à base do canabidiol, que é um derivado aí da maconha para os pacientes que apresentam prescrição médica. É, precisa apresentar a prescrição médica. Exatamente, tá, gente? O remédio é feito à base aí de maconha, como a gente tá vendo. Agora é importante, Bruna, falar pro pessoal que são várias doenças que podem ser tratadas. Com canabidiol, não é isso? Isso, exatamente. São várias doenças que podem ser tratadas, mas lembrando que precisa sim de prescrição médica, né, da orientação médica para que você tenha acesso a essa medicação. A lei estadual, gente, que institui no Estado essa política de fornecimento desse tipo de medicamento pelo Sistema Único de Saúde, ela foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, e foi publicada no Diário Oficial do Estado. Essa lei, ela foi elaborada pelo deputado Bispo Alves, do Republicanos, Bispo Alves, do Republicanos. E é um projeto de lei que já havia sido aprovado pela Assembleia no dia 23 de outubro. No entanto, o governo do Estado ainda não tinha se manifestado sobre a sanção ou sobre o veto. Há realmente uma polêmica aí em torno desse assunto, mas a gente tem agora atualização pra vocês a respeito disso. É importante falar dessas doenças, gente, que podem ser tratadas com canabidiol. Olha só, epilepsia, a esquizofrenia, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, isquemias, diabetes, náuseas e até câncer, tá, gente? Que serve como analgésico. Então, assim, distúrbios de ansiedade, né? Distúrbios de sono. Sim. Então, vamos aguardar aí um remédio, né, gente? O remédio à base de canabidiol, que pode tratar essas doenças mais claras, como a Bruna disse, tudo com receita médica. É isso aí. Aí a gente vai seguir acompanhando, mas a princípio serão ofertados esses medicamentos no prazo de 90 dias, contados desde a promulgação da lei, que aconteceu no dia 17 de novembro, agora há pouco, né? Semana passada. Então, a partir daí, contando 90 dias, esses medicamentos já seriam ofertados. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos os detalhes. É uma discussão extremamente importante, né? Vamos seguir aqui na câmera 1? Vamos chegar aqui junto comigo pra gente começar o nosso giro policial? Já vamos chamar ela, a nossa delegada, Suzy Faria. Vamos saber onde é que a Suzy tá? Suzy, você tá aí numa cena de crime, tá? O que aconteceu por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge. Amigos do TN. Eu estou no bairro Feu Rosa, na Serra, num lixão improvisado aqui, que fica bem próximo do bairro, onde hoje pela manhã, um jovem, que ainda a gente não sabe a idade, foi encontrado aqui, morto a pedradas e também foi espancado. A gente viu, ó, a perícia já esteve por aqui, já deixou a marca dela, né? A perícia já esteve aqui, o pessoal da polícia já veio. E a informação que nós temos é que ele foi encontrado logo pela manhã. Um morador aqui da região, morador em situação de rua, chegou a comentar que seria um ex-jogador de futebol. Mas a gente, como vocês podem ver, né? Não temos ninguém aqui que possa nos ajudar a esclarecer o que houve, nem quem era a vítima. O Diego acabou de mostrar agora, vocês viram que também é uma moradia de pessoal que vive em situação de rua. Mas logo que nós chegamos, as poucas pessoas que estavam aqui, Bruna e Jorge, já saíram, já disseram que não conheciam essa pessoa, mas um deles chegou a comentar que seria um ex-jogador de futebol. A gente está tentando informação para confirmar quem seria essa vítima que foi morta hoje pela manhã, o corpo, ou morta aqui, ou o corpo deixado aqui nesse lixão. Como o Diego está mostrando, foi nessa área aí, Jorge e Bruna. Nossa, Suzy, que triste, tá? Quando você tiver qualquer atualização, então, a respeito desse assunto, você vai voltando a chamar a gente aqui para a gente seguir acompanhando. Agora, minha amiga, é o seguinte, você acompanhou também outra situação bem complicada em Castelo Branco, Caria Chica. Um adolescente foi baleado por lá, né? O que rolou? Um adolescente de 15 anos acabou sendo atingido no braço esquerdo ontem à noite, entre 7h30 e 8h, no bairro Castelo Branco, na rua da Assembleia. Olha o que contaram para a gente lá na rua. Três homens em duas motos passaram pelo local avisando os moradores, que isso aí, né, muito cedo, né, Bruna? Avisando os moradores que não era para deixar ninguém na rua, nem tampouco crianças. E sumiram. Daqui a pouco, não se demorou muito, eles voltaram e já voltaram atirando para tudo quanto é canto. Nós estivemos no local e mostramos, e vamos mostrar daqui a pouco, em mais detalhes, que os tiros atingiram carros, paredes, além desse garoto, que correu, mas correu muito para salvar a sua vida. E olha que a rua ainda estava movimentada, porque uma igreja próxima ali ainda tinham pessoas assistindo o culto. É uma guerra que está acontecendo naquela região ali de Rio Marinho, Bela Vista, Castelo Branco, porque no início da semana a gente até mostrou que seis pessoas foram feridas em uma situação muito parecida com essa, onde duas pessoas numa moto passaram na rua principal, atiraram contra um grupo, atingindo os seis. Então, é uma guerra que está tendo ali entre facções que ficam até muito próximas e que está resultando nisso que você está vendo aí. Bruna, Jorge. Então, Suzy, esse adolescente que foi baleado, as informações preliminares, está tudo em investigação, mas ele teria alguma relação então aí com esses conflitos? Não, ainda não ficou comprovado o relacionamento dele com o tráfico de drogas, não. A gente ainda está esperando essa conclusão da polícia, porque quando a gente estava no local ali conversando com os policiais lá na DHPP, eles ainda estavam apurando as circunstâncias. Então, a motivação e se ele tem envolvimento a gente ainda não conseguiu descobrir. Bruna. Combinado, Suzy, fechado, qualquer novidade, daqui a pouquinho você está de volta aqui com a gente atualizando tudo também, minha amiga. Valeu, até mais. Olha, dia importante hoje, gente, 23 de novembro, um alerta aí para o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E vocês lembram daquelas vaquinhas coloridas que ficaram espalhadas por Vitória e Vila Velha? Pois é, uma delas foi arrematada no leilão beneficente e doada pelo comprador para a ACASI. Estamos vendo aí o Eric do lado da vaquinha, porque neste dia de atenção voltado para o câncer em crianças, vamos falar com o Eric que está lá na ACASI. O Eric, importante aí essa doação, né, Eric? Também o alerta. Bom dia para você. Bom dia, Jorge, Bruna e todos os amigos e amigas do TN. É isso mesmo, uma doação importante, né? Lembra da Cow Parade? Muitas dessas vacas foram leiloadas e esta aqui foi comprada, arrematada por um interessado que doou aqui para a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, que é a ACASI, localizada aqui em Jardim Camburi. E a gente veio mostrar como é que é. Chegou essa semana, tá? Chegou essa semana. Hoje ou ontem? Vou falar aqui com a Luciane Senna que vai explicar um pouco para a gente. Ela é superintendente da ACASI, dando todos os detalhes aqui. Primeiro, da Vaquinha. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. A Vaquinha chegou quarta-feira, né, foi arrematada por um Capixaba aí, interessado, e fez a doação à ACASI. Doou a Vaquinha para a ACASI, então ela está aqui embelezando o nosso espaço coletivo. Ah, perfeito. Tá aí, tá aqui bonitinha, colorida, maravilhosa. E claro, nós temos aqui algumas famílias que fazem parte do trabalho desenvolvido pela ACASI. Nós vamos conversar com eles aqui. Mamãe, qual o nome da senhora? Nadim. Nadim? Você é a mãe de quem aí? Do Emerson. O Emerson. E você? Quantos anos, o Emerson? Beleza? Sim. Tranquilo? O que você acha da Vaquinha? Bonita. Bonita, né? Já pensou em dar uma rabiscada nela? Pode ou não pode? Acho que não. Pode não, né? Proibido. E esse garotão que está com sono aqui, qual o seu nome? Tácio. Tácio. Que isso, tácio? Acabou de almoçar, foi? Está com fome. Ah, mamãe, qual o nome da senhora? Gleice. Gleice. É, o menino está com saúde, está saudável, está recuperando bem? Está bem, graças a Deus. Já saiu do tratamento, né? Agora está... Como é que fala? Está em manutenção. Está bem, graças a Deus. Muito bom. A casa para a gente é um presente de Deus, né? Porque ajuda a gente muito. Tanto assim, financeiramente, né? Porque quando a gente vem, às vezes a gente gasta muito. Então, aqui a gente não precisa gastar. Então, é um presente de Deus. Eu considero um presente de Deus. Beleza. Deixa até o menino de barriguinha cheio. O sono está batendo. É isso mesmo. O horário de almoço, depois de bater um pratinho, o farol baixa mesmo. Agora vamos voltando aqui. Muito bem atendido aqui. Sente satisfeita? Sim. E você, o Emerson, está se curando, está se tratando, está legal? Sim, certinho. Daqui a pouco está aí pulando tudo para poder fazer uma pinturinha aqui na vaquinha, né? Sim. Agora, gente, voltando aqui, vamos conversar um pouco com a Luciene novamente. Passar aqui do lado da nossa vaquinha, da Calparade. Gostou do inglês, Jorge? Luciene, é o seguinte, conte um pouco para a gente do trabalho desenvolvido aqui na Cássia. Nesse dia tão importante que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Ok. Hoje, né? 23 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. É uma data instituída desde 2008, que tem como principal finalidade fazer com que se estimule, que se fale um pouco mais sobre a importância de sinais e sintomas do Câncer Infanto-Juvenil. E a Cássia nessa história toda. A Cássia tem 35 anos, né? De idade. Ela oferece todo um suporte às crianças e adolescentes que estão em tratamento de câncer. Como vocês puderam ver há pouco, é sempre o grupo familiar, a criança sempre com o acompanhante, com o responsável adulto. Então, a gente tem toda uma infraestrutura logística, né? Que oferece hospedagem, alimentação, transporte para o tratamento e todo um suporte multidisciplinar. Então, a gente tem na instituição profissionais de serviço social, da nutrição, da fisioterapia, que é todo um suporte para que essas famílias possam ter, né? Pelo menos, passar por esse processo de tratamento da melhor forma possível. De uma forma melhor, né? E é isso mesmo, gente. O trabalho desenvolvido aqui na Cássia é muito importante. Muitas crianças, muitos jovens precisando desse tratamento. E se você souber que tiver alguma doação para fazer, pode vir aqui, né? Fazer essa doação e a gente devolve para vocês aí no estúdio dando uma palhinha, né? De como é que está sendo o trabalho desenvolvido aqui na Cássia e nos despedindo da mimosa aqui. Devolvo para vocês aí no estúdio, viu, Jorge? Daqui a pouco a gente pinta um pouquinho. E tem para vender também? O leilão, gente, continua no site da Call Parade. Tem ainda a possibilidade de pessoas interessadas em fazer a compra, darem seus lances e ainda comprarem vacas que foram produzidas por artistas capixabas aí. Super importante isso porque além da Cássia, está sendo beneficiada com a aquisição das vacas. A FEC e também a Fundação Pré-educando. Aí, perfeito. Uma corrente para ajudar todo mundo. E aqui a gente se devolve para você agora de vez, viu, Jorge? Bruna, um abraço aí para vocês dessa mimosa aqui tão querida. Bonita a vaquinha, né, Eric? E também muito importante aí o trabalho da Cássia e todas essas crianças que precisam da nossa ajuda. Obrigado, obrigado aí à família também. E agora a Bruna Maria tem um recado para a gente. Já comprou seu capixaba cap? Só no quarto prêmio deste domingo tem 130 mil reais. É isso mesmo, gente, 130 mil reais. No próximo domingo tem 5 mil, do primeiro ao terceiro prêmio e no quarto prêmio tem 130 mil reais. E não parou por aí, não, viu? Ainda tem 10 prêmios de mil reais no giro da sorte. Então, você vai fazer o seguinte, você vai apontar o seu celular para esse QR Code aqui, vai comprar agora ou aí, num ponto de revendas pertinho de você. Lembre-se, com o capixaba cap você só concorre com quem compra no Espírito Santo. É muito mais chance de ganhar. Então, presta atenção, tem 130 mil no quarto prêmio do capixaba cap. Garanta já o seu. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba cap, custa pouco sonhar. Olha só essa história. Uma briga de casal terminou com uma mulher sem dois dentes. Ela teria invadido a casa do ex para agredi-lo. Uma vizinha entrou no meio e a confusão não acabou nada bem. Vamos ver na reportagem de Tainara Nascimento. Olha, toda cena aconteceu aqui nesta rua, no bairro Bandeirantes. A polícia foi acionada para vir até aqui em Cariacica e já foi acionada e abordada pela Lidiane, que falou assim para os militares. Estava com muitos hematomas pelo corpo, com forte odor etírico, meio desorientada de acordo com a polícia, mas ela falou, olha, eu viro até a casa do meu ex, ele me agrediu, por isso eu quebrei meus dois dentes, eu tenho medida protetiva contra ele e ele sempre me bate. A nossa equipe tentou contato com os envolvidos para que eles pudessem apresentar as versões, mas sem sucesso, preferiram não gravar a entrevista. Mas a polícia ouviu uma versão bem diferente da Lidiane. Tudo que Lidiane falou foi negado pelo ex, que a gente não vai identificar para não expor, mas para a polícia ele contou que estava em casa, tranquilo, quando a Lidiane chegou e invadiu a residência sem autorização, já começou a brigar com ele. De início, já desferiu uma agarrafada na cabeça dele, quebrando, deixando vários cortes pelo corpo, inclusive dando socos também, arranhou o braço, o joelho, ele ficou bastante machucado. E foi aí que para salvar as crianças que estavam na casa deste homem, que uma terceira pessoa entrou na casa, uma mulher também, a vizinha, ela também ficou muito machucada, a gente viu como que está o rosto dela, ela ficou bastante abalada também e começou a se defender, porque a Lidiane ficou brigando com ela também. Nesta defesa, a Lidiane acabou caindo da escada e aí eles precisaram acionar o SAMU. Olha, depois de receberem atendimentos envolvidos, foram levados para o plantão especializado da mulher. A suspeita de 43 anos foi autuada em flagrante por vias de fato, lesão corporal qualificada, ameaça, injúria, violação de domicílio e dano ao patrimônio. Ela foi encaminhada ao centro de triagem de Viana e o homem foi ouvido pela polícia e liberado. A gente vai falar agora de mais um caso de violência doméstica, olha como é que ficou o rosto dessa vítima, olha que dor que essa mulher não deve estar sentindo. Já vamos chamar a repórter Vanusa Santana que vai trazer a história dessa senhora que estava aqui aparecendo para a gente. Vanusa, ela apanhou porque se recusou a fazer janta para o ex-marido, que loucura é essa, minha amiga, que covardia é essa? Bom dia para você. Bruna Maria, bom dia para você, muita covardia, bom dia também para o pessoal que nos assiste em casa. Exatamente, essa senhora tem 61 anos, é uma manicure, ela resolveu por fim a relação dela que durou cerca de um ano, há três meses ela se separou desse idoso também de 73 anos. Ontem ele se achou no direito de voltar à residência dela ali no intuito de reatar o relacionamento, ela não quis e ali ele pediu, ele determinou que ela fizesse a janta para ele, olha só, chegou a levar algumas comprinhas, ela disse que não faria, o homem ficou revoltado, passou ali uma discussão muito acirrada com ela e na sequência ele já começou a agredi-la, jogou ela contra a parede, chegou a bater a cabeça dela contra a parede, começou a dar chutes, socos, o resultado vocês estão vendo agora em casa esse olho roxo é pouco, porque a casa dela também ficou bastante danificada, um homem com 73 anos arrumou forças ali e conseguiu agredi-la, ela pediu socorro dentro de casa mesmo, porque ele não deixou ela sair de casa, as pessoas começaram a ouvir vizinhos e invadiram a casa dela, eles conseguiram chegar na porta de casa e ele não deixou que as pessoas entrassem para socorrê-la, foi aí então que os vizinhos decidiram com autorização dessa manicure de 61 anos a invadir a casa, o apartamento que fica ali em Itacoari, Cariacica, eles acabaram invadindo e resgatando, salvando essa manicure de 61 anos, por pouco ali ela não perde a vida para esse homem aí que é um covarde, Bruna Maria. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes dessa história, dá um arrepio só da gente ver o ferimento no olho dela, tanto que essa mulher não deve ter sofrido na mão desse covarde aí, sofreu, covardia pura. Consegue nem abrir o olho, não é? Não, é um hematoma feio que ficou ali, é mais uma vítima de violência que a gente mostra que tem que parar esses covardes, tem que parar porque senão essa pode ser, poderia ter terminado muito pior essa história, uma sobrevivente. Vanusa, daqui a pouco você volta trazendo mais detalhes dessa história, e outros assuntos também, tá minha amiga? Até daqui a pouco, valeu. Gente, vamos falar agora de uma notícia boa para o Espírito Santo. Chega mais. Sabe por quê? O índice de desemprego no Estado ficou abaixo da média nacional no terceiro trimestre, tá? A resposta pode estar justamente na busca por qualificação, a gente vem sempre falando da importância de você buscar cursos de qualificação, as oportunidades estão aí e o importante é correr atrás e conquistar sua vaga, né? Vamos ver. Misto quente, cafezinho, suco, tudo fresquinho, saindo, e lá vai o Vitor, levar o pedido até o cliente. Há duas semanas no novo emprego, o jovem está muito feliz. Tá aprendendo tudo, os meus coordenadores e os meus supervisores estão me indicando, estão me informando tudo de incertinho como é que faz, estão me, como posso dizer, me lapidando, né, em determinadas partes de vendas. Tá sendo tudo tranquilo. A oportunidade veio em boa hora. Fiquei um mês fora do mercado de trabalho e antes eu trabalhava como assistente administrativo de um convênio médico. Aí eu fiquei esse período de um mês desempregada, eu tive que voltar pra casa dos meus pais e hoje eu estou na casa dos meus pais até me erguer, né, e tomar minha independência de novo. Vitor é apenas um entre muitos capixabas que estão de emprego novo. A oportunidade veio e ele abraçou. Agora aprende um novo ofício, algo comum no setor da planificação que aliado ao bom momento da economia com a queda da taxa de desemprego está de portas abertas para quem procura um novo ofício, mesmo que não tenha experiência. O momento realmente está aquecido, o comércio está bom e é do nosso DNA ter essa vaga de emprego, inclusive treinar mão de obra. Hoje nós devemos ter aí de 150 a 200 vagas abertas no setor de planificação, voltada inclusive para a área de gastronomia que a padaria hoje também serve refeição, então nós temos vaga para atendente, para ajudante de padeiro, chapeiro e outras funções mais. Com a taxa de desemprego em 5,5% no último trimestre, o Espírito Santo superou a média nacional. Foi o menor nível alcançado nos últimos 11 anos, desde 2012, ou seja, estamos conseguindo gerar oportunidade de emprego para a população capixaba. esse desempenho do Estado do Espírito Santo foi o melhor entre os estados do Sudeste e o oitavo melhor desempenho, menor taxa de desemprego no Brasil. E o cenário que é favorável inspira bons ventos para o último trimestre do ano. Aqui no Estado do Espírito Santo a gente tem programas, políticas públicas, como o Qualificar S, que fornece aí vagas de formação profissional para pessoas que estão fora do mercado de trabalho, para se inserir no mercado de trabalho e também aquelas pessoas que querem um melhor salário, uma melhor renda e até empreender. Importantíssima essa modificação. Importantíssimo. Olha só, está quase na hora aqui, mas eu tenho que dar um alô para o pessoal que está ligadinho no TN1 ao vivo no YouTube. Oh, maravilha. Beijo para o Vinícius. Green Nakamura é o nome que ele usa. Beijo para o Vinícius e para todo mundo que está ligadinho aí. Chega junto com a gente, você que por acaso não está conseguindo assistir aí na televisão, está ao vivo no YouTube também. Está ao vivo no YouTube, então você vem acompanhando a gente aqui. 11 horas, 41 minutos, está na hora de quem? Opa, já chegou. E aí, meu amigo? Tem príncia? Tudo bem? Tem treta, tem tranquilidade? Ele chegou, a gente já vai falar de treta. Ih, rapaz, mas eu tenho cara, eu sou a cara da treta? Cara de treteiro você tem. O que aconteceu aí que eu quero saber? Teve uma briga feia generalizada, tem imagem. Cadê? 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 Ai, 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 ai. Chama a polícia, hein? Chama a polícia. O que é aquilo ali, Bruna? O que é que está acontecendo? Ah, foi aquela confusão do Centro de Vitória. Isso, Centro de Vitória. Olha, você está me acompanhando o Camargão, estava junto com a Bruninha, junto com o nosso Jorge. Ai, 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 ai. Separa isso aí, gente. Essa confusão aí, meu povo, começou com as mulheres, tá? E terminou numa briga generalizada. Olha aí essa situação. Será que sobrou para as motos aí? Você que está compa... O que é para eu parar de falar? Um monte de motos ali perto, né? Um monte de motos ali perto, né? Você está vendo o... Rapaz... Ah, tá, eu estou sem microfone. Será que está ligado? Você ligou o microfone, não? Vamos ver aqui. Liga aqui com carinho. Está ligado, está ligado. Está ligado, está ligado. Está ligado, está ligado. Fica pertinho de você para você falar. Fica pertinho de mim que eu vou falar no seu microfone, no seu cangote. Coloca aí, vai. Coloca aí, coloca aí as imagens que eu vou falar junto com o Jorge agarradinho com ele. Aqui, ó. Olha lá. Vamos ver lá essa treta que está acontecendo. Fala aí, Jorge, que o bicho está pegando. Tem um homem ali no meio, você viu? Não sei se ele está tentando apartar. São três mulheres envolvidas. Elas trocam chutes, tapas, puxão de cabelo. Agora, a gente precisa entender qual foi o motivo desse porradeiro doido, tá, gente? Porque o negócio foi feio, tá? As mulheres estão ali em frente a uma loja. Isso aí, deixa eu dar um spoiler já. O Douglas já deu. Rolou do centro de Vitória, tá, gente? Foi ontem essas imagens. Na frente ali de umas lojas no centro de Vitória. A gente já vai contar para vocês qual foi o motivo dessa briga generalizada. Você vê que o homem ali, na verdade, ele não está tentando apartar, né? Acho que ele tenta defender uma mulher e acaba levando um empurrão ali de outra. A outra já chega na voadora, virada no samurai. E aí vai chegando mais mulher, tá? São pelo menos o quê? Cinco mulheres envolvidas aí nessa briga generalizada. Feio da gente ver essas imagens, mas a gente vai entender daqui a pouquinho qual foi o motivo. Vocês já se resolveram aí com o microfone, meus amigos? Olha, o jornal começou hoje num troca-troca que foi uma maravilha. Ai, que delícia. Eu fiquei num troca-troca agora. Agora eu que tenho que chegar aqui. Agora é ele que está sem microfone. Mas, ó... Não vai embora, tá? Não vai não? Ah, então fica aqui, pelo amor de Deus. Ó! Uou, 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 uou. Aqui, o boteco estava porcando de gente, hein? Vamos junto. 11h44, vai. Ó, aumenta o som que o bagulho está doido lá no boteco. Olha lá! Rapaz, o bambu gemeu lá no boteco no centro de Vitória. Fecha comigo que eu estou fechado contigo. Camargão agora na sequência do nosso TN. Segura aí só um cadiquinho que já, já nós vamos trazer mais detalhes dessa bronca doida que aconteceu aqui no centro da nossa capital. Fechou? Olha só, meu povo. Vamos lá. O bicho está pegando lá no bairro Castelo Branco em Cariacica. No início da semana foram seis baleados e na noite de ontem teve mais uma vítima dos pipocos, hein? Dessa vez um adolescente de 15 anos. Ele estava na rua quando os atiradores chegaram metendo o tiro para cima dele. Eu tenho a reportagem agora. Roda no TN. A rua S fica em Castelo Branco em Cariacica. Era cedo. Não tinha nem dado oito horas ainda. Algumas pessoas estavam participando do culto quando os tiros começaram. Um adolescente que estava perto da esquina foi baleado atingido no braço. Ferido, o rapaz correu por mais de 100 metros até conseguir sair do risco. Mas os atiradores continuaram na rua. O adolescente foi atingido quando estava exatamente aqui nesta área. Mas não foi o único ponto que ficou marcado pelos disparos, não. Como vocês podem ver, esse carro também foi atingido. o tiro que entrou no vidro traseiro acabou atingindo também, acertando melhor dizendo, né? Aqui, ó. O vidro dianteiro saiu por aqui. Mas ainda essas não são as únicas marcas de tiro por aqui. Pelo que a gente entendeu e soube por algumas pessoas, antes disso tudo começar, três homens em duas motos passaram pela rua alertando os moradores. Tirem as crianças daqui. Logo em seguida eles voltaram e já começaram a atirar acertando esse menino de 15 anos de idade. Os tiros atingiram ainda este portão, o cano e outros veículos que não estavam mais no local. O motivo do ataque é desconhecido, mas se junta a onda de medo pela qual vêm passando os bairros aqui da região. No início da semana seis pessoas foram baleadas também por dois homens em uma moto. Foi algumas ruas acima, no bairro vizinho de Bela Vista. Os autores dos disparos desta noite não foram localizados apesar de buscas feitas pela PM. O adolescente foi levado para o hospital infantil. Vocês viram que doideira? O tiro varou de trás para frente e o bambu gemeu. Cadê a minha delegada preferida, hein? Coloca na tela a minha delegada. A Suzy agora sim voltou. Tinha caído o vivo dela, agora voltou, mas ela já está lá. Minha querida Suzy Faria. Já estou te vendo aqui, Suzy. Já estou te vendo aqui. A Suzy está lá ao vivo daqui a pouquinho. Ela vai trazer mais detalhes para a gente porque a Suzy acompanhou tudo direitinho do que é que aconteceu dessa treta. Coloca as imagens para mim aí, meu pequeno príncipe maravilhoso. As imagens da reportagem da Suzy porque foi justamente aí onde tudo aconteceu. No meu querido bairro de Castelo Branco lá em Cariacica. Castelo Branco a gente sabe, né? Que é um bairro enorme, grande pra caramba. Indo, né? Passando lá pela Leste-Oeste e você cai lá em Castelo Branco e veja o detalhe da imagem do nosso Sérgio Porto, hein? Nosso Sérgio Porto trazendo aí no detalhe da imagem o dispar... Ah, é o Bruno? É o Bruno? Brou? Ah, entendi, entendi. É o nosso Bruno, o bonitão, o bonitão do nosso Sérgio Porto. Você está acompanhando aí as imagens, né? Que a nossa equipe conseguiu e o Pipoco comeu solto. Meu povo querido de Castelo Branco. Lá em Castelo Branco tem tanta gente boa. Alô, meu amigo Paulo Foto! Um abraço lá pro Paulo Foto. E, ó, se você tem alguma informação, ligue pra polícia imediatamente. A nossa Samara já está colocando aí na tela o 181 pra você poder ficar ligado aí nesse caso. Agora sim, com as bênçãos de Deus e com as bênçãos a nossa Suzy vai vir agora. A nossa delegada que vai falar mais dessa bronca de Castelo Branco. Suzy, foram seis baleados no início da semana e agora mais um com detalhe. Um moleque, um adolescente de 15 aninhos, né, delegada? Pois é, meu amigo, você tá vendo que situação naquele bairro? Bela Vista, Rio Marinho, Castelo Branco virou uma guerra de umas três semanas pra cá com vítimas. Essa guerra já existe há algum tempo, certo? Mas agora a situação piorou, Douglas. Você mesmo falou seis baleados no início dessa semana, ontem mais um adolescente. E você viu aí na matéria quando eu comentei que eles ainda passaram na rua falando pro morador tirar todo mundo? Mas não deu tempo não, viu? logo em seguida eles voltaram metendo tiros. Se tivesse saindo alguém pra ir à igreja, pra chegar do trabalho, mais uma vítima dessa guerra que a gente não entende por que que existe. Logo que nós estávamos lá, meu amigo, deu um foguetório, mas um foguetório que você não tem nem noção. Eles estavam avisando talvez a nossa presença e logo em seguida chegou uma viatura da Polícia Militar, temos que agradecer o pessoal que estava lá, ficaram lá com a gente enquanto a gente produzia o nosso trabalho, enquanto a gente relatava a situação perigosa que os moradores estão vivendo naquela situação ali, naquele bairro, os militares ficaram ali acompanhando a gente dando segurança. Enquanto isso, o foguetório comia solto lá. Agora a preocupação maior é isso, o que fazer pra acabar com essa guerra pra que não tenham mais inocentes que sejam vítimas, né, meu amigo? Eu deixo aí com você essa reflexão, mas olha, tem mais treta por aí, daqui a pouco a gente volta pra falar sobre elas. É, o Suzy, e você fatocou num assunto muito importante, que essa guerra da região de Rio Marinho com o Castelo Branco não é uma guerra que acontece aí de agora, né? Há meses a gente vem acompanhando o morador de Castelo Branco, o morador de Rio Marinho, evitando, inclusive, sair durante a noite por conta dos intensos confrontos que vinham acontecendo, né, que vem acontecendo ali na região de Rio Marinho. Mas é o que eu digo aqui, a população tem que fechar com a polícia, a população tem que fechar com o cidadão de bem e com quem pode trazer calma pro morador, que é a nossa valorosa polícia militar. Denuncie, envia 181 pra polícia essa treta pra que a polícia possa investigar e botar atrás das grades quem tá tocando terror aí na região. Obrigado, Suzy, até já, delegada. Minha gente, a polícia apreendeu um fuzil dentro de um sofá na cama, olha, ai, 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 que fuzil desse tamanho, olha a quantidade de munição, você tá doido, hein, dentro de um sofá, você imagina só, meu querido, seu Miag, o meu querido Eric Alencar, que tá ao vivo com a gente em cima desse caso, você imagina, você sentar, você sentar, você sentar num sofazinho desse, de repente, pau, você tá doido, hein, bicho? Me conta aí essa treta. Bom dia pra você, meu irmãozinho. Bom dia, Camargão. Antes de tudo, lá ele, hein? Esse negócio aí com esse fuzil aí, tá fora, meu amigo. Pois é, esse fuzil aí foi encontrado dentro de um sofá-cama numa residência no bairro Santa Rita. Porque, veja só, os policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão em dois endereços. Um deles, esse aí em Santa Rita, onde encontraram esse fuzil dentro do sofá-cama no segundo andar do imóvel. É um fuzil calibre 5.56 com 93 munições, três carregadores municiados desse mesmo calibre, né? Ou seja, armamento pesado. E parece que esse armamento aí, esse fuzil, dispara projéteis até 600 metros. Mais de meio quilômetro. É muito longe. Olha o arsenal, olha o poder de fogo que os criminosos têm, né? A polícia foi até esse imóvel e encontrou no local uma mulher que estava dormindo, né? E ela disse que não fazia ideia de que armas eram aquelas e nem que tinha colocado ali, né? E disse que não sabia de nada. Pois bem, os policiais seguiram até outra residência, mas no bairro Santa Rita, no Santa Rita não, perdão, no bairro Ataíde, em Vila Velha também, encontraram na casa dois homens. Um deles era o suspeito que essa mulher disse que não conhecia, mas na verdade parece que é o marido, o esposo dela, né? O companheiro dela. E um rapaz de 28 anos. Bom, nesse novo local eles encontraram também uma 9mm, uma pistola 9mm com carregadores, além de uns recadinhos que o pessoal usa pra comunicar nos presídios, né? Os chamados catuques. Conhecia essa, Camarga? Um catuque aí pra você. E além disso, encontraram também uma porção de maconha. A mulher disse que não tinha nada a ver com isso. Tudo bem, os policiais, então, nessa outra residência, onde encontraram mais armamento, eles levaram esses suspeitos e o suspeito de 28 anos, que seria o companheiro da mulher, foi preso e encaminhado para o sistema prisional. O que acontece aqui? Como que essas armas foram para lá? É isso que a polícia tá investigando e quer saber. Porque esses homens aí, eles são apontados pelos investigadores como líderes do tráfico na região conhecida como Zona do Medo, em Vila Velha. Zona do Medo. É pra botar medo em todo mundo, né, Camargão? E agora vão ter que se entender com a polícia. E que a gente espera que tudo se resolva e que eles não voltem mais para as ruas para botar medo nas pessoas. Não é isso, Camargo? Isso mesmo, é isso mesmo. E é aquela doideira, minha bicha, aquela doideira. Filho feio não tem pai, né? O nosso Eric bateu a fita pra gente ali. Bateu a fita. De quem é essa criança? Coloca a criança na tela grande. Olha lá, que criança grande, potente, forte, maravilhosa. Ainda tinha uma pistola, hein, seu Miag? Ainda tinha uma pistola. Quem é o pai do fio feio? Não tem pai. Não, mas eu não sabia onde é que tava essa treta. Eu não sei quem é que colocou esse fuzil ali debaixo do meu sufacama. Não, eu só abo ele pra deitar. Não me queima a cara não, seu pilantra. Pra cima da polícia, vai catar coquinho que você ganha mais. Ó, a denuncie pra polícia se você sabe se tem rapaziada andando armada, casa onde você sabe que a vagabundagem maloca a droga, maloca a arma. Senta a dedada no 181. Nada de catuque não, viu? Nada de catuque, igual esse menino tá falando de catuque no Camargão, cutuque no Camargão. Ah, sai pra lá, Eric, sai pra lá, legal de catuque, eu não quero não. Beijo pra você, lindão. Já já você volta com outras tretas, outros meóis aqui no nosso Tribuna Notícias. Ó, galera de Cariacique em peso fechado com a gente aqui no nosso Tribuna Notícias, hein? Pra assistir uma reportagem que vai contar agora o caso de uma manicure. Essa manicure foi brutalmente agredida pelo ex-marido. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque a mulher se recusou a fazer janta pra ele. A violência foi tanta que a mulher teve o rosto desfigurado. Vizinhos correram pra socorrê-la. Caso contrário, ela poderia estar morta. O agressor também levou os titulipapo por ali, tá? Apanhou bastante. Deixa eu ver a reportagem. Roda no TN. O rosto da manicure de 61 anos ficou desfigurado após as agressões que sofreu dentro de casa pelo ex-marido, um idoso de 73 anos. Inconformado com o fim do relacionamento há três meses, o suspeito resolveu invadir o apartamento dela na noite dessa quarta-feira. Foi em Itacoari e Cariacica. Tudo teria começado porque depois de invadir o apartamento da manicure, o homem começou a exigir que ela cozinhasse pra ele, fizesse a tradicional jantinha. Ela não aceitou e aí eles começaram uma discussão. O homem ficou possesso e passou a agredi-la com socos, chutes. Ainda não satisfeito, ele veio até a cozinha, apanhou uma faca e passou a ameaçá-la. A manicure começou a gritar pedindo socorro. Foi aí que os vizinhos ouviram os gritos e subiram até o apartamento. Aqui em cima, ela autorizou que eles arrombassem o cadeado. Eu subi, entendeu? Eu falei assim, peraí que eu vou botar o lixo lá embaixo. Nisso que eu subi, eu falei assim, o que você quer? Eu falei assim, ah, eu quero conversar com você, entendeu? Aí ele pegou e falou assim que, é... Onde é que você estava? Eu falei assim, olha, eu estava dentro da minha casa, eu não saí porque... Não, você saiu, você foi no quilão, você foi não sei aonde. Aí depois pediu, queria comer, pediu para fazer janta. Eu não quis fazer, entendeu? E me pegou, me jogou aqui, eu caí aqui, me empurrou com tudo, entendeu? Eu bati com as costas e a cabeça, assim, ah, que bom, é isso mesmo que eu quero. E tome soco, e tome empurrada, e tome pancada. A manicure foi empurrada para um canto da sala e passou a ser espancada pelo ex-marido. Continuou com aquela agressão. Aí eu desequilibrei, eu caí, me dando soco, murro, e tome, tome igual como se... Socando mesmo. Socando mesmo, entendeu? Toma, e cala a boca, cala a boca. Eu falei assim, não, para com isso, pelo amor de Deus, para com isso. E eu gritando, pedindo socorro, 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 alguém me ajuda. Os vizinhos que tentavam resgatar a manicure também acabaram ameaçados pelo idoso, que continuava armado com uma faca. Para mim, ela já estava praticamente até morta. Mas aí quando eu sabia que ele estava dentro da casa dela, não vi se ela estava dentro de casa, onde ela tinha saído. Mas aí quando eu cheguei que ele estava dentro de casa, querendo dar facada nos outros que estavam querendo entrar dentro da casa para poder tirar ela lá de dentro. Só estava só querendo dar facada, facada, e não falava nada. Foi conseguir desarmar ele, na hora que eu desarmei ele, já peguei, empurrei o portão e saí caindo para dentro, dando paulada, pedrada. E eu vou falar a verdade mesmo, eu só não matei ele, porque eu já achei que ele já estava morto. Para se defender do suspeito, eles tiveram que usar objetos, como sombrinhas, pedaços de madeira. O suspeito acabou agredido. José Carlos Correia foi contido pelos vizinhos. Ele precisou de atendimento médico. As imagens mostram o momento em que ele é conduzido até uma ambulância do SAMU. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, onde encontra-se internado sob escolta policial. A manicure também precisou de atendimento médico. Depois de receber a alta, ela foi encaminhada ao plantão especializado da mulher, onde foi ouvida. decidida a não reatar o relacionamento, a vítima conta que está grata aos vizinhos, por ter sido salva. Eu quero simplesmente que Deus faça a justiça, que Ele pague pelo que Ele fez. Meio dia em ponto agora. Vanusa Santana está com a gente ao vivo, acompanhou esse caso de perto, esse caso covarde que a Vanusa está trazendo para a gente aqui. Como ficou? Coloca aí de novo o olho dessa mulher, ô pequeno príncipe. Olha como ficou o olho dessa mulher. E eu imagino você, Vanusa, como mulher também, ter que noticiar e estar de frente com um negócio desse, né? É sempre para a gente que cobre essas matérias policiais de agressão doméstica, é sempre muito difícil, principalmente que a gente sempre está se colocando no lugar da mulher, da vítima, ali no caso, essa manicure de 61 anos. Ela já vive esse tormento há muito tempo, viu, Douglas? Não foi a primeira vez que ela foi agredida por esse homem, esse idoso de 73 anos. Ela viveu com ele um ano, e durante esse período ela já foi diversas vezes, sim, agredida. Daí a vontade dela dar fim ao relacionamento. Há três meses, como vocês viram, ela estava separada, já tinha colocado uma pedra em cima desse assunto, mas ele insistentemente voltava ao apartamento dela na tentativa de retomar o relacionamento e se sentindo no direito de determinar coisas que ela fizesse para ele dentro de casa. Ontem o absurdo foi exatamente ele determinar que ela fizesse uma janta, mesmo estando separada dele. Pois não, Douglas? Nem a gente casado, estando certinho, legal, é obrigação da mulher fazer janta para o marido. Um tem que ajudar o outro. Agora, quem dirá o cara ex da mulher, jogando conversa fora para cima dela, ainda na doideira, já tinha agredido ela em outras oportunidades, os dois já não estavam mais juntos e o maluco querendo fazer graça. Não, eu quero comer, eu quero janta, faz uma jantinha para mim. Eu vou fazer janta para você, não te devo obrigação, a gente não está mais junto. Agora, o que queima a cara da sociedade, Vanusa e amigos de casa, é essa questão, né? Essa questão dessa violência sem tamanho, né? Essa violência sem tamanho que a gente está vendo, estava vendo aqui na tela. Aí, ó, dessa mulher. O cara arrebentou o olho da mulher, o cara revirou a casa toda. É uma cena que a gente não pode deixar repetir, é uma cena que a gente não pode deixar e passar panos quentes em cima disso. Oh, mas é idoso, é idoso. Idoso o caramba, idoso o caramba, idoso que bate em mulher. Essa é a realidade. E você viu que na hora que a turma foi lá para ajudar essa mulher, a turma ficou o veneno com esse senhorzinho e meteram porrada para cima dele. Covarde, é covarde. Que pague por essa atrocidade e que pague pelas outras atrocidades que fez para cima dessa mulher antes desse caso cair na mídia. Diga lá, Vanusa. Então, além, é claro, de agredir essa senhora, né? E ameaçá-la com uma faca, ele também quis partir para cima dos vizinhos que estavam ali para ajudar. Foi por isso que eles acabaram utilizando objetos para se defender aí. Ele acabou agredido, foi muito agredido, por sinal, precisou ser hospitalizado e no boletim de ocorrências traz a informação de que ele teria, existia suspeita de ele ter tido um traumatismo crâniano. Mas olha só, ele partiu com uma faca para cima de três homens. Então, os homens ali conseguiram alguns instrumentos, alguns objetos para poder se defender. E eles viam o drama que essa mulher, o sufoco, o desespero, que essa mulher estava dentro do apartamento pedindo socorro e com o portão trancado, que ele não permitia que ela abrisse a porta, o portão ali abrisse o cadeado para que as pessoas pudessem entrar. E houve realmente essa loucura, a gente não está aqui defendendo justiça com as próprias mãos, mas você imagina o desespero desses vizinhos também ali, preocupados, como a gente viu na Sonora, uma das pessoas que entrou ali, que estava tentando arrombar a porta, disse, quando eu chamei e ela não respondeu, eu imaginei que ela estivesse já morta dentro do apartamento. Você imagina o sufoco dessas pessoas ali, pensando que uma vizinha foi morta e eles não puderam fazer nada para poder defendê-la, não é isso mesmo, Douglas? É verdade, e aquele negócio, em briga de marido e mulher, antigamente a gente não metia a colher, mas agora nós temos o dever, nós temos a obrigação, se não quiser se meter na briga, na treta, como a gente viu ali, a atitude dos vizinhos, porque eles viram ali uma situação extrema, dessa mulher praticamente está quase morta ali, se você não quiser se meter nessa briga, nessa treta, é pelo menos ligar para a polícia, ligar no 190, acionar a guarda, dá um jeito, mas veja que nessa situação ali, ninguém aguentou a covardia desse cara, que todo mundo partiu para cima, para poder pegar esse maluco, e que seja punido a rigor da lei, que seja punido a rigor da lei, que isso aí não fique impune, para que os homens canalhas saibam, que se cometer esse tipo de crime, é cana maluco. Olha só gente, um homem morreu, quando estava trabalhando, no corte de uma árvore, deixa eu ver as imagens, essa é a vítima, essa é a vítima, é o Claudinei Geraldo, ele tinha 50 anos, era funcionário de uma empresa, que presta serviços, para a concessionária de energia, no momento do ocorrido, ele estava cortando, uma árvore, por causa da interferência, da rede elétrica, a árvore acabou caindo, e atingiu a cabeça desse senhor, o corpo de bombeiros, e o SAMU, foram acionados, mas a vítima morreu no local, que triste hein, isso aí aconteceu bem na BR-101, na região ali de João Neiva, veja que mesmo sendo profissional, acidentes acontecem, e às vezes a gente quer dar uma de bonzão, de querer resolver as coisas, na casa da gente, pelo nosso jeito, pela nossa dita experiência, quantas pessoas a gente já viu aí, que morreu eletrocutada, que morreu por conta de um descuido ali, de algo, que não caberia ele, né, estar mexendo, olha só gente, a nossa delegada está de volta hein, nossa delegada está de volta, e sabe onde ela está? Está direto lá, do meu querido bairro de Felrosa, na Serra, para contar, uma, um outro BO, ela não é a delegada, é a delegada do BO, responde, e investiga tudo, conta para a gente, que bronca que aconteceu, aí em Felrosa hein Suzy? Olha Douglas, aqui em Felrosa, eu já até conversei, com algumas pessoas que passaram, pela manhã, muitos deles passaram, por esse lixão, que fica aqui em um dos acessos, e não viram nada de estranho, logo depois, foram surpreendidos, com a informação, de que o corpo de um jovem, foi encontrado, em meio a esses entulhos, que você está vendo aqui, espancado, e morto a pedradas, muitas pedradas, no local, ninguém reconheceu, a gente tentou aqui, várias vezes, buscar alguma informação perto, mas como é deserto, e tem uma indústria, aqui do lado, uma empresa, a gente não conseguiu informação, a única que nós temos, foi de um morador de rua, que passou pelo local, e disse, que o jovem, que tinha sido morto aqui, era um ex-jogador, mas a gente ainda, não conseguiu contato, com as pessoas, que estiveram aqui, para confirmar, essa informação, eles ainda, estariam em diligência, esse caso, ainda está em andamento, então, meu amigo, o que a gente sabe, é que hoje pela manhã, aqui, em Feu Rosa, no bairro, na serra, no bairro Feu Rosa, um rapaz, acabou assassinado, violentamente, o corpo dele, deixado aqui, nesse lixão, Douglas. Ô, Diegão, é o Diegão, que está com a Suzy, hoje, eu falei que era o Sérgio Porto, Desculpa, Diegão, coloca para a gente, as imagens lá, vai fechando aí, nos detalhes, para a gente ver, o local, Diegão, é um local, de um terreno, aparentemente, abandonado, você veja ali, que tem muito entulho, muita sujeira, esse terreno, fica ali, na região de Feu Rosa, e veja a doideira, que aconteceu, um cara, foi espancado, até a morte, ali naquela região, e veja que, aparentemente, ali naquela imagem, que o Diegão traz para a gente, parece que tem alguns barraquinhos, parece que tem alguns barraquinhos, que parece ser de morador de rua, normalmente, ali, está vendo, de pessoas em situação de rua, que normalmente vão achando móveis, vão achando aí, algum mobiliário na rua, e nesses terrenos, vão ali fazendo de moradia, e justamente ali, nesse ponto de Feu Rosa, um local bastante ermo, como disse, a nossa delegada, a nossa Suzy Faria, só tem uma indústria, ali por perto, aparentemente, pelo que eu vi ali na imagem, parece ter algum, ali ó, mais ali à frente, não, mas faz parte do terreno também, mas, ali, um cara foi, teria sido espancado, até a morte, né, por ser um local, que não tem muito movimento, a nossa Suzy, conseguiu trocar uma ideia, rapidamente, com uma pessoa, em situação de rua, que vive ali naquela região, né, falou pouca coisa, não deu muitos detalhes, né, mas, passou e bateu a fita, para a nossa delegada, de que a suspeita, era de que esse rapaz, que foi encontrado morto, ali na região, e teria sido espancado, seria um ex-jogador de futebol, mas, como a nossa Suzy disse, né, esse caso, ainda está sendo investigado, pela polícia, e diligências, estão sendo realizadas, neste exato momento, por conta desse espancamento, né Suzy? Exatamente Douglas, por isso, a gente não conseguiu falar, com os policiais, que estiveram aqui, para poder confirmar, essas informações, eles ainda estariam, na rua, em inteligência, para poder, quem sabe, descobrir, quem foi que fez isso, e o motivo, né, de terem assassinado, esse jovem, de uma forma tão, violenta, assim, apedradas. é, e agora, é contar com a ajuda, da população, né Suzy? Contar com a ajuda, da população, trabalhadores, pessoas que possam, né, estar passando ali, no momento, desse BO, que aconteceu ali, e denunciar, via 181, que está aqui na tela, para você, denuncie, via 181, porque é muita maldade, olha lá, o nosso Diegão, mostrando ali, né, que tem boné, tem outras coisas, ou seja, são sinais, né Diegão, que o Diegão está mostrando, é da vítima, ah, é justamente, é da vítima, está vendo só, ou seja, né, sinal de que pessoas, é, vivem, ficam ali, naquela região, que o Diego está mostrando ali, nas imagens ao vivo, e a Suzy confirmando, que é um boné, da vítima, da pessoa que foi espancada, né, e a gente, como é que é o negócio? Ah, sim, é verdade, a nossa Suzy, é delegada e perita, né, o que não pode acumular, as duas funções, mas esse não dá B.O., aqui Suzy, qualquer novidade, você vai, a Suzy, ela, estou falando, ela é perita também, está lá, está vasculhando tudo, pegando flagrante, é, ué, está vendo aí o flagrante, tentando encontrar alguma coisa, você encontrou alguma coisa por aí, Suzy? Não sei, você está olhando aí? Amigo, eu só encontrei uma cobertor aqui, que eu achei que pudesse ter algum vestígio de sangue, né, para saber se ele estava por aqui, se ele estava enrolado com isso aqui, mas aparentemente não está não, não tem nada que possa dizer, que pertenceria a esse rapaz, a gente nem sabe se ele é morador de rua, né, ou se veio para cá por alguma bronca, sabe, e fica bem perto da Tauma, da Avenida Tauma Rodrigues, está vendo, fica bem pertinho ali, em direção a Jacaraípa, então, realmente, eu estava dando uma olhada aqui, enquanto o Diego mostrava os detalhes para você, mas não achei nada que pudesse estar relacionada à morte dessa pessoa, dessa vítima encontrada aqui nesse lixão. Dois dias. Os moradores que estavam aqui, como você bem viu, logo que nós chegamos, preferiram sair, não dar declarações, não querem se envolver, disseram que não conhecem ninguém, mas a polícia provavelmente já deve ter alguma pista, dúvidas. Com certeza. A gente segue acompanhando essa treta, direto lá de Felrosa, com a nossa delegada, nossa excelente Suzy Faria, junto com o nosso Diego, trazendo aí as informações ao vivo para a gente, fecha comigo, que eu estou fechado contigo, Suzy, até daqui a pouquinho, minha amada, até já. Gente, de volta com a treta que rolou, a treta grave, aqui no centro de Vitória, olha lá o Vucu Vucu, tem um rapaz do meio empurrando a mulher, de repente chegou outra, chegou outra no Hayuger dos Infernos, ó a voadora, rapaz, mas meteu um tapão ali na mulher de rosa, você viu? Ai, 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 pelo amor de Deus, me acuda mamãe, isso aí aconteceu, é um boteco que tem lá, tá? É um boteco que tem ali no centro de Vitória, onde aconteceu essa treta, quatro mulheres e um homem estavam ali, eles começaram um bate-boca doido, um bate-boca dos infernos, foi dedo na cara, não, 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 você não, 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 e aí, meu amigo, foi só porradeiro doido, fica com a gente que daqui a pouquinho você vai acompanhar, tá? É, o que que rolou, o homem partiu para cima de uma dessas mulheres E aí virou uma confusão generalizada, como você está acompanhando, um porradeiro doido no meio da rua e um monte de comércio funcionando. Olha lá, rapaz ali na lojinha, venda treta, não quis se meter, uma mulher perdeu, o quê? A mulher perdeu o top dela? Ai, 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 mas aí mostrou tudo, meu Deus do céu, mas que bacharia, hein? Que bacharia, e olha só, tudo isso teria sido motivado por conta de ciúmes do bonitão. Ah, cadê aquela música sensual, meu DJ Eri, que são o bonitão arrasando corações, ele estava lá só de bonitão separando as pretendentes. É, olha que doideira, a ex teria ficado com ciúmes da atual do cara que está grávida. Olha que loucura, hein? A mulher grávida no meio desse vucu-vucu. E aí, bicho, como a ex teria ficado com ciúmes, é, ela foi lá tirar satisfação com a atual. E aí virou essa treta louca que você está vendo aí. Quero agradecer meu amigo Martini, hein? Alô, Martini! Grande Martini! Martini, comerciante atuante do Centro de Vitória, sempre parceiro do nosso Tribuna Notícias. Ô, Martini, fecha com o Camargão, hein? Estamos aqui na tribuna agora. Martini, de olho vivo, de olho vivo no Centro de Vitória. Muito obrigado ao nosso querido Martini, que é sempre muito gentil, né? Muito gentil com a turma da imprensa e muito gentil com a gente aqui do nosso Tribuna Notícias. Obrigado, hein, Martini! E aí você está vendo essa treta. Ô, gente, olha só, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. A gente sabe, né? Que às vezes um relacionamento acaba, né? Um dos lados acaba ainda mantendo ali um sentimento, mantendo ali um gostar do outro, mas aí o outro não quer mais, a fila acaba andando, uma das partes acaba não gostando da fila andar, né? E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu sei que é difícil. Eu já contei minha história para vocês, que eu fui abandonado por uma capixaba. É verdade! Eu fui abandonado por uma capixaba uma vez, sabia disso? Eu estava namorando com ela, ela morava lá em Bento Ferreira. Eu estava namorando com ela, um certo dia ela sumiu, ela sumiu, me abandonou, é? Foi embora com o ex dela, lá do Rio de Janeiro, com a margão, ó, doideira! Mas foi a melhor coisa que me... Foi o melhor chifre que eu tomei na minha vida, porque hoje eu encontrei a mulher. Me respeita, rapaz! Hoje eu encontrei a mulher da minha vida. Que delícia! Liginha, I love you, você! Mas nada de porradeiro, hein? Mas nada de porradeiro como a gente está vendo aí. Está vendo só? Não quis ir embora com o ex? Não largou o camargão? A fila andou, andou... Não, tomei gás, tomei gás, tomei gás. Mas a fila andou para ela e andou para mim. Graças a Deus! Sai daqui, coisa ruim! Minha gente, olha só, se liga nessa agora, hein? Um ajudante de pedreiro foi preso na serra por armazenar conteúdo de violência sexual infantil. Olha que sacanagem! Essa foi uma operação da Polícia Federal que está acontecendo em todo o país. Cadê o nosso quem? O nosso quem está aqui com a gente para trazer informações ao vivo, direto da nossa redação. Conta essa bronca para a gente, Luciano! Boa tarde! Pois é, meu amigo, boa tarde para você, para o amigo, para a amiga do TN que nos assistem. Exatamente, a Operação Arpia da Polícia Federal, que está acontecendo no país inteiro. A Polícia Federal está passando o pente fino, está passando a peneira para encontrar pedófilos pela internet ou então qualquer pessoa que tenha envolvimento com pornografia infantil pela internet. A gente tem imagens dessa operação para mostrar para você. Pedir para o meu amigo Leandrinho encher a tela para a gente contar essa história para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem. A operação é para investigar e prender pessoas envolvidas com pornografia infantil pela internet. Os investigados, eles vão responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável também. Aqui no Espírito Santo, Douglas, como você falou agora há pouco, um homem de 39 anos, que trabalha como ajudante de pedreiro, foi preso em flagrante na serra. Ele estaria armazenando conteúdo de violência sexual infantil e teve outro alvo também da operação em Vila Velha dessa vez. Foram apreendidos um notebook e um celular. A polícia agora vai vasculhar esses equipamentos, vai fazer um pente fino nesses equipamentos para ver se encontra imagens de pornografia infantil. Mas se está suspeitando é porque deve ter mesmo. Então tem que passar um pente fino em 24 estados, mais o Distrito Federal. Um desses 24 estados é o Espírito Santo também, que a gente vê aí um homem de 39 anos, ajudante de pedreiro na serra, preso em flagrante com conteúdo infantil. Ele estaria portando conteúdo de pornografia infantil. Tem que passar o pente fino mesmo, tem que prender essa galera, porque pornografia infantil, meu amigo, não tem perdão. É um crime grave, ó, é nojento, tá? É nojento a gente ver esse tipo de negócio, mas ao mesmo tempo é bom a gente ver, porque isso demonstra que a polícia está trabalhando e está investigando esse tipo de caso, né? Quando a gente vê a reincidência de algumas situações, né? Da polícia conseguindo prender, conseguindo deter, conseguindo capturar, é porque a polícia está trabalhando. E é aí que a gente tem que ficar atento com as nossas crianças. Você pai, você mãe, eu tenho filho, eu sei como é que é. De vez em quando, né? A paz que a gente tem, por exemplo, é dando um celular para a criança ficar quieta. Só que a gente tem que monitorar. Adolescente, papai, mamãe, vovô, vovó que são responsáveis, precisam ficar atentos no que a molecada está fazendo. Negócio de chat, chat, negócio de direct, chat, chat é coisa antiga, né? Eu estou ficando velho. Chat é do chat, é dos antigos. Agora é direct, direct é privado, é privado. Ah, e vou dedurar a molecada para o pai e para a mãe agora, hein? Vou dedurar porque eu tenho filho adolescente e ela me contou. Diz que tem conta fake e conta privada em negócio de Instagram, tá? É uma conta fechada, papai e mãe não vê nada e fica postando um monte de coisa lá. O pai não quer que a menina fique rebolando, mostrando as coxas no Instagram dela? Ela vai lá e abre outra conta, uma conta privada para poder postar o que ela não quer, o que o pai e a mãe não quer postar. Então, vasculhe o Instagram do seu filho e da sua filha, porque está rolando esse negócio de Instagram privado que só os melhores amigos, só os best friends forever ficam lá para poder acompanhar. E aí daqui a pouco você está vendo o vídeo, está vendo foto da sua filha, do seu filho que é bombadão, né? Porque a molecada de hoje só falta nascer, né? Igual o nosso Bruno Passos, patola, patolão. Aí, bicho, posta uma foto lá com a barriguinha trincada, daqui a pouco está aí na máquina de pedófilo, de criminoso que fica babando em cima dessas fotos. Denuncie e parabéns a nossa Polícia Federal. Meu povo, três estelionatários de Brasília foram em cana aqui no Espírito Santo. Dois são ex-policiais e tinham acesso a dados das vítimas, hein? Eles falsificavam documentos para fazer contratação de empréstimos consignados. Um dos suspeitos foi identificado no momento em que estava dentro de um banco. Ah, ele aí, ó! Estava dentro de uma agência bancária e aí o bambu gemeu para cima dele, tá? Os policiais foram expulsos da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal. As providências estão sendo tomadas para reparar os danos sofridos pelas vítimas, além de continuar investigando o envolvimento de outras pessoas nessa quadrilha, tá? Ó, nós temos a reportagem e você acompanha agora aqui, ó, na tela do TN. Os alvos eram servidores públicos federais. A polícia prendeu na tarde desta terça-feira um trio suspeito de aplicar golpes na contratação de empréstimos consignados. Dois deles são ex-policiais de 55 e 59 anos e um vendedor de veículos de 43 anos. A quadrilha é do Distrito Federal e chegou ao Espírito Santo no início do mês. Segundo o inquérito, um ex-escrivão da Polícia Civil era o líder da organização criminosa. Era ele quem conseguia os dados pessoais dos servidores. As vítimas tiveram desde informações básicas invadidas, como o CPF, até os contra-cheques e a declaração do imposto de renda. Com o trio foram encontrados documentos falsos, dinheiro em espécie, cartões e celulares. Cada aparelho era reservado para armazenar dados de uma vítima e usado pela quadrilha para comunicação com os bancos. A investigação mostra como o negócio era sofisticado. A quadrilha falsificava até comprovantes de residência. E a polícia acredita que assim eles conseguiram comprar bens com a emissão de nota fiscal. A polícia estava desde a última sexta-feira tentando prender o trio em flagrante. Uma das últimas tentativas aconteceu na segunda-feira nessa agência bancária que fica na Glória, em Vila Velha. A orientação da polícia foi de que as portas fossem travadas para ajudar na captura do ex-PM. Mas ele conseguiu fugir após uma ordem de liberação. Só nessa oportunidade, o militar expulso conseguiu contratar o empréstimo no valor de 250 mil reais, em nome de um auditor fiscal. Um dia depois, ele e os outros dois suspeitos foram presos em Itaparica, no mesmo município, em frente a um prédio que eles alugaram para articular os crimes. A polícia passou a monitorar o trio após denúncias. O carro usado pelo grupo também foi identificado em cercos eletrônicos. A suspeita é que, além do trio, outros servidores estejam envolvidos na fraude. Minha gente, a grande realidade é a seguinte. Hoje a gente não tem proteção de praticamente nada dos nossos dados. Não temos. Se você jogar aí seu nome no Google, você vai ver que vai aparecer seu CPF, vai aparecer alguma coisa, algum dado que não deveria estar público, vai estar aí na Rede Mundial de Computadores, que é a tal da internet. Agora, a gente tem que tomar os nossos cuidados. Saber o site que a gente compra, saber onde é que a gente vai colocar os nossos dados. Porque você veja, ex-policiais tinham ainda acesso a muitos dados. Negócio de perder documento, por exemplo. Quando você perde um documento, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar um boletim de ocorrência. Se não pilantra, acha seu documento, vai lá, faz um empréstimo no seu nome. Vai lá, abre conta bancária no seu nome. Meu avô, minha avó, ô tio, ô tia, vocês estão aí acompanhando o Camargão no Tribuna Notícias, hein? Não fica clicando em qualquer link e dizer que vai ganhar iPhone, vai ganhar carro, moto. Não, coloca seu nome, seu CPF, RG, seu endereço. Não fica fazendo essas coisas, não. Não fica acreditando em sites que você não conhece, senão os seus dados vão ficar armazenados lá, para pilantra como esses que foram agarrados aqui no Estado, continuarem cometendo crimes aqui na Grande Vitória. Você que é filho, você que é neto, oriente. Oriente quem tem mais idade aí da sua família. Às vezes não tem muita malícia, muita maldade com as coisas da internet. Isso é importante, porque é num descuido, é num descuido. Vagabundo quer encher os nossos olhos. Vagabundo quer mostrar que a gente vai levar vantagem. Mas não, eles estão, é de butuca mesmo. Ah, é no nosso tão suado dinheirinho, tá bom? Cinderela Brunela, vem aqui com o Camargão, vem cá. Sabe por quê? Porque agora tem um bagulho doido que está rolando lá em Cariacica. Mais uma confusão danada. Uma mulher, parece que estava meio chumbada na cachaça, foi na casa do ex. E claro, deu ruim, deu B.O. Ela acabou sem os dois dentes. Tainara Nascimento, que tem os detalhes dessa treta. É a repórter da treta. É a repórter da treta, a nossa Tainara. Quer dizer então que o cara meteu porrada na mulher e ela ficou sem os dentes, Tainara? Conta aí pra gente, vai. Pois é, Douglas. Essa história tem duas versões, tá? Inclusive, é diferente das que a gente costuma retratar. Desta vez, a mulher ficou presa e o homem solto. Olha só, ela chegou lá. A polícia chegou lá no bairro Bandeirantes, em Cariacica, e já foi abordada por essa mulher. A gente está falando da Lidiane dos Santos. Ela falou que era a ex do rapaz que ela estava na casa. Ela falou que foi lá conversar com o ex e ele começou a agredir ela. Ela falou que tinha medida protetiva, que vira e mexe, ele batia nela. Só que os policiais colocaram na ocorrência, Douglas, que ela estava meio desorientada, com forte odor etílico, né? Que é a cachaça, como você disse. E foi até a casa verificar se era isso mesmo. Lá, encontraram um rapaz numa situação pior ainda. Ele também estava todo machucado. Corte no braço, na perna, no joelho. E aí ele falou outra versão. Falou, olha, eu moro aqui. Ela entrou na minha casa sem autorização. Vai tirar satisfação comigo. A gente entrou em uma briga, eu me defendi e a gente começou uma discussão e uma briga. Uma terceira pessoa entrou na confusão, Douglas. A vizinha sobrou para ela também. Ficou toda machucada. A gente viu a foto do olho dela. Ficou também desfigurada. Ela se machucou bastante. E ela falou, Douglas, que só entrou na briga para defender as crianças que estavam nesta casa. No final das contas, enquanto essa vizinha estava tentando se defender, porque sobrou para ela também, a Lidiane caiu da escada. Aí não teve jeito. Chamaram o SAMU. O SAMU socorreu a Lidiane até o Hospital de Urgência e Emergência e ela acabou sendo presa. Douglas passou pelo Departamento Médico Legal na manhã de hoje. Ela foi autuada, olha só, lesão corporal, injúria, ameaça, constrangimento legal e dano. E o homem está em casa. A gente conversou com ele por telefone. Ele falou que está sendo medicado. Não quis gravar a entrevista, não. Mas está bem lá na casa dele, em Bandeirantes, Cariacica. E aí, peraí, 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 peraí. O Tainara, você sabe que eu sou quase burro, né? Sou quase burro, não sou ainda não. Não sou ainda não. Deixa eu ver se eu entendi essa treta direito. Vamos lá. O rapaz estava no puxadinho lá que o nosso pequeno príncipe mostrou você chamando, né? Tranquilo. Ô moço, ô moço, olha lá, Tainara. Não fica gritando na porta da casa dos outros, não, viu, Tainara? Pelo amor de Deus. Não fica gritando, não. Olha lá. Estava lá. Moço, me atende aqui, pelo amor de Deus. Aí, aí, a Rai e a Bianca falaram para ela assim. Fecha com o que tem, fecha com o que tem, Tainara, pelo amor de Deus. E aí, bicho, o que aconteceu nessa bronca? Deixa eu ver se eu entendi. O cara estava tranquilinho. O que é isso aí, Tainara? É um maluco? É um maluco doido? É uma história que a gente vai procurar daqui a pouco. Esse cara aqui, ele acabou de roubar uma senhora com um simulacro. Lá em Resistência, Vitória. A gente estava esperando ele sair. Agora ele está saindo agora, Douglas. Deixa eu ver se ele vai sair ou se os militares vão confirmar alguma informação, né? Às vezes nome, se tem passagem. É, ele está saindo agora, Douglas. A gente está registrando e aguardando a vítima que está registrando a ocorrência. Vou lá tentar falar com ele. Não, vai lá, vai lá. Arranca a câmera do tripé aí. Vai lá, Bis. Pode arrancar. Programa ao vivo é assim. Programa ao vivo é assim. Arranca a câmera do tripé e vai lá. Quem é o cinegrafista, hein? Mas os militares já conduziram ele. É o Chico. Vai lá, Chico. Vai lá, Chico. Corre, Chico, pelo amor de Deus. O Chico com aquela barriguinha dele, eu vou te contar, hein? Fala aí, Tainara. Fala aí. É, o Chico não está em forma não, Douglas. Está em forma não. Mas a gente vai apurar daqui a pouquinho. A gente vai trazer essa história, tá? Agora ele entrou, a gente vai salvar as imagens e a gente continua o caso. Maravilha. A gente está falando da violência doméstica, né? A gente vai voltar? Não, vamos. Vamos voltar. Ó, parabéns ao Chico. Eu pedi pro Chico correr, mas ele é mais esperto do que eu. Ele meteu um zoom, um zoom maroto. Pra que que eu vou correr, Camargo? Eu tenho zoom. Não, não. Gostei, hein, Chico? Você é dos meus. Eu vou correr pra quê? Balança a câmera, hein? Eu tenho zoom na câmera. Ah, Camargo. Ele é esperto. Ah, brincadeira. Ô, Chico, eu tô aqui no ar condicionado e tô esquecendo que você tá no sol, Chico. Mas, ó, tamo junto, hein? Tamo junto. Vamos voltar a falar da treta lá, hein? Vamos voltar a falar da treta da mulher. Então, quer dizer que o cara tava tranquilão no puxadinho dele, que a gente mostrou ali, né? E aí, de repente, a mulher apareceu na doideira. Ela tava, parece a suspeita de que ela tava mamada, né? Tava ali na cachaça e acabou indo pra cima do ex-companheiro dela. Tinha uma criançada lá também no meio da treta, do vucu-vucu. A vizinhança entrou na briga também por conta das crianças. A mulher rolou escada abaixo, perdeu os dentes. E aí perdeu os dentes porque o cara falou que tava se defendendo. Se defendendo. Falei tudo certo ou eu falei besteira, Tainara? Isso. Só esqueceu da vizinha ainda, que a vizinha também ficou ferida. Mas tá tudo certinho. Ô, vizinha, fica bem, hein? Deus abençoe que tudo fique bem aí com essa família, tá bom? Obrigado, Tainara. Qualquer novidade, ela tá de volta trazendo informação pra gente. E a covardia contra as mulheres não tem fim. A Vanusa acabou de falar com a gente aqui no Tribuna Notícias sobre o caso de uma mulher que apanhou lá em Cariacica e choveu de comentários aqui nas nossas redes sociais. Deixa eu vir aqui junto com a nossa Bruna Maria, porque é isso que a gente quer, né, Bruna? Que o telespectador participe com a gente, esteja junto conosco nos casos que a gente mostra aqui, porque são casos revoltantes, né? Revoltantes. A galera do YouTube tá ligadíssima, todo mundo. Beijo pra vocês do YouTube acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Niki falou o seguinte, ó, as mesmas mãos que a mulher tem pra preparar a janta, o homem também tem. Verdade. E tá certíssimo. É o que eu falei aqui, mulher não tem obrigação ficar fazendo comida pra homem, não, a não ser que seja um combinado. Isso. Seja um combinado. Seja um combinado, marido, você vai pra rua ser o provedor, eu vou ficar em casa, cuidando de casa e dos filhos. Mas tem que ser um combinado. Combinado não sai caro. Apesar de que a mulherada hoje tá muito independente, não existe muito isso mais, né? Tudo tem que ser dividido dentro de casa, né? O Vinícius falou, olha, que bom que a mulher não morreu. Graças a Deus. Porque realmente quando a gente vê esse ferimento aí, a gente fica pensando no livramento que ela passou. Vamos chamar a Valuz aqui pra nossa conversa também? Sim, ela tá acompanhando esse caso. Isso, Valuz, é com você, minha amiga. Pois é, Bruna Maria, na entrada anterior, o Douglas me perguntou aí do sentimento. A gente que é mulher vai cobrir esse tipo de reportagem? E você imagina quem tá em casa vendo essas imagens, como se sente? Ah, o resultado tá aí, né? O nosso YouTube chovendo de mensagens aí de pessoas revoltadas com situações como a dessa manicure que acabou aí agredida pelo ex-marido que não aceita o fim do relacionamento. Ontem, ele acabou invadindo o apartamento dela ali no bairro Itacoari, em Cariacica. Ele manteve ela presa nesse apartamento. Ela foi agredida com socos, com chutes. Olha o resultado aí dessas agressões. O olho dela ficou bastante inchado, né? O rosto, ela teve outros ferimentos pelo corpo. E ela ainda, depois de receber toda essa violência aí, socos, agressões, ela ainda foi ameaçada por uma faca. Ele pegou uma faca na cozinha da casa dela e passou a ameaçá-la. Isso tudo porque ela se negou a fazer janta pra ele, mesmo estando separada há cerca de três meses, ele se achou no direito de invadir a residência dela e fazer todas essas atrocidades com ela. Foi salva, como a gente falou já, vocês viram a reportagem, por vizinhos, pois não, Douglas? Não, não, pode concluir, pode concluir. Foi salva por vizinhos ali, que ouviram os gritos de terror dela dentro de casa. Eles resolveram pôr a colher, sim. E foi graças a esses vizinhos que essa mulher conversou com a gente na manhã de hoje. Foi salva, porque se não fosse ela, a gente não sabe se ela estaria aqui hoje, bem, conversando, falando com a gente. Não é isso mesmo, Douglas? E mais, Vanusa e Bruna, é o seguinte, a gente está falando de um senhor idoso, né? Não é? Poderia estar tocando a vida dele, poderia estar viajando, passeando, se envolvendo em confusão com ex-companheira. E que força, né, pessoal? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas não é porque é idoso que a gente tem que passar a mão na cabeça. Fez coisa errada, agrediu a companheira e tem que pagar por esse crime, mesmo sendo idoso ou não, porque é lamentável a gente ver a situação que essa mulher está vivendo ali. Olha como ficou o olho dela. Isso aí, a gente está mostrando as marcas físicas. Só que a gente não pode esquecer das marcas psicológicas, de como é que fica a cabeça de uma mulher que é agredida dessa forma, Bruna. E o problema também é que a legislação, a gente está falando dessa questão da idade, né, Vanusa? A legislação muitas vezes acaba afrouxando aí para esse lado, pelo fato de ter mais 60 anos, né, Vanusa? Bruna, olha só, eu acho que esse é um dos principais problemas aí, né, que essas mulheres acabam sofrendo quando denunciam, quando os companheiros, ex-companheiros acabam presos. Porque elas ficam na insegurança, continuam, mesmo muitas delas tendo ainda medidas protetivas aí, emitidas pela justiça, porque elas têm medo de que depois que eles passam ali pela audiência de custódia, eles sejam liberados. Aí vem, será que ele vai voltar a fazer? Será que ele vai voltar a me procurar? Exatamente, é justamente esse o medo que muitas dessas vítimas de violência doméstica têm. Elas temem que eles voltem e voltem a fazer a mesma coisa. No caso desse senhor aí, de 73 anos, ele é idoso, como vocês disseram, mas de uma força descomunal. Essa senhora é uma senhora mais fortezinha, ele conseguiu derrubá-la, conseguiu afugentá-la, encurralá-la em um canto da sala e passou a dar chutes, socos. O estado que ficou o rosto dessa senhora é de dar realmente muita dó, porque ela está, como vocês disseram aí, fisicamente ela está machucada, mas dentro, no interior dela, a dor emocional é muito maior. Esse senhor, como eu disse na entrada anterior, ele precisou ser hospitalizado, porque ele recebeu um corretivo, se é que a gente pode dizer um corretivo, a gente não está aqui defendendo justiça com as próprias mãos, mas ele também ameaçou enfiar faca nas pessoas que estavam tentando resgatá-la nesse apartamento que ela estava trancada com ele, sendo ameaçada por ele. E a partir daí, ele acabou sendo apanhando dessas pessoas, precisou ser hospitalizado, ele encontra-se agora ainda internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, está sob escolta policial. Assim que ele sair, ele já foi autuado por lesão corporal e também por ameaça. Com certeza, ele vai direto para a cadeia, viu, Douglas? É o que a gente espera, é o que a gente espera. Obrigado, viu, Vanusa? Valeu, Vanusa. Até já, qualquer novidade, você chama a gente aqui, fechou? Até já, Bruninha. Valeu, até mais. Meu povo, atenção, hein? Agora a reportagem especial do nosso quem? O nosso Luciano Rosetti, que foi até o bairro de Vinópolis conversar com a família de uma jovem que foi morta dentro do próprio carro. Você viu aqui no Tribuna Notícias essa história? A mãe da jovem ainda espera respostas e não acredita na linha de investigação da polícia. É a reportagem que você confere agora na tela do TN. A gente veio aqui no município da Serra para contar uma história trágica para você. Amigo e amiga do TN, vocês se lembram dessa jovem aí? Caroline Nascimento Barcelos. Ela tinha 25 anos e como uma pessoa de 25 anos, uma jovem muito trabalhadora, muito sonhadora, queria terminar a faculdade de psicologia, trabalhava bastante no comércio da família, fazendo até entregas, queria sair do aluguel. Mas só que todos esses sonhos acabaram no dia 28 de outubro deste ano. Era por volta de uma hora da manhã, mais ou menos, quando Caroline foi brutalmente assassinada a tiros. Eu vou contar mais ou menos a história, como que aconteceu, para refrescar sua memória, amigo e amiga do TN. A Caroline estava dirigindo o carro dela. E ela foi brutalmente assassinada com muitos tiros dentro do veículo. Ela estava dirigindo quando foi alvejada por muitos tiros. Acabou morrendo no local, no bairro Divinópolis, na Serra. Crime esse que aconteceu por volta de uma hora da manhã do dia 28 de outubro. Nesse momento, a partir desse momento, se iniciaram as investigações. As primeiras informações que chegaram para a gente da imprensa e para todo mundo foram as seguintes. Que Caroline foi assassinada por traficantes ou teria sido assassinada por traficantes porque ela não teria obedecido a ordem de baixar os vidros. Estava passando pelo bairro Divinópolis, não baixou os vidros depois de uma ordem dos traficantes e por isso teria sido assassinada. Mas só que conversando com a mãe da jovem, conversando com a mãe da vítima, nessa reportagem você vai ver isso, que a mãe dela não acredita nessa versão apresentada. Ela simplesmente não acredita. E nessa reportagem especial, a gente vai contar o porquê que a mãe da vítima não acredita nessa versão apresentada. Vamos ver. Dona Josefa simplesmente não consegue segurar as lágrimas. Eu só quero que alguém responde. Quem matou Caroline? Quem matou minha filha, pelo amor de Deus? Por que fizeram com a magia dessa com a minha filha? Estudante de psicologia, comerciante, trabalhadora. Caroline Nascimento Barcelos tinha 25 anos. Ela foi brutalmente assassinada a tiros no dia 28 de outubro. A jovem estava dentro do carro dela. O crime aconteceu no bairro Divinópolis, na Serra, e vai completar um mês. Um mês de dor e angústia. Mal vivendo, tentando viver. É difícil viver sem a presença da sua filha. Meu filho está arrasado. Ontem ligou para mim chorando muito, muito. A família está arrasada. Uma grande perca. As investigações inicialmente diziam que Caroline foi morta porque teria desobedecido a ordem de traficantes de baixar os vidros do veículo. Mas a mãe não acredita nessa história. Não. Não acredito. Por quê? Porque ela trabalhava no bairro, já tinha mais de 12 anos. Ela entrava e saía no mesmo carro. Ela entregava, fazia entrega de compra no bairro. E não tem como confundir ela. Ela era muito conhecida. Ela trabalhava no bairro, de segunda a domingo. O comércio do pai dela abria domingo até meio dia. Ela fazia entrega de compras. Então, ela andava ali tudinho. O carro dela ficava parado lá. O dia todinho. O carro da Caroline era conhecido, muito conhecido. Todos os tiros foram direcionados totalmente para a Caroline. Todos. Só nela. E o vidro do carro estava baixo. Porque foi levantado depois. Ele até na hora lá, que eu fiquei sabendo, disse que estava com defeito. Mas depois foi comprovado que não estava. Que o vidro estava baixo. Foi um primo dela que levantou o vidro. E ela continua dizendo que Caroline estava sofrendo ameaças. Ela tem alguns boletinhos de ocorrência, que já está na mão da polícia. As ameaças viriam de que lado, assim? É familiar. A família. Parte da família. O caso continua sendo investigado. Mas Dona Josefa faz um apelo para a justiça. Que não deixe no esquecimento. Que não seja mais um caso. A única coisa que eu posso pedir é que coloque os verdadeiros assassinos da minha filha na cadeia. Que não fique impune o caso dela. É o mínimo de resposta que eu acho que uma mãe merece. Porque volta ela não volta mais. Deito, acordo, na esperança de uma notícia. Vai doer ver os assassinos da minha filha? Vai. Mas eu vou saber que não foi mais um caso. É o que eu espero. Gente, que história é essa, hein? Uma história que mexeu e ainda mexe com todo o estado do Espírito Santo. Por conta ainda desse mistério, né? O nosso Luciano Rosetti, o nosso querido Ken, né? Está no circuito com a gente aqui no Tribuna Notícias. Para a gente poder falar. Porque é um caso, né? O Luciano, muito forte. Com uma denúncia grave. Você, Luciano, você esteve junto com a dona Josefa, mãe da Caroline. Ouviu dela ali. Você sentiu o que essa mãe está sentindo, né? E qual que é o sentimento da família? O sentimento da família não pode ser outro, né, Luciano? É de justiça. É de querer que esse caso seja solucionado. Mas não só esse, tantos outros que nós já mostramos e ainda vamos mostrar, né, irmãozinho? Esse é o desejo dela, meu amigo. Que esse caso não caia no esquecimento. Ela está muito transtornada, muito triste. A Caroline tinha um irmão mais novo, que por enquanto está morando lá com a dona Josefa, né? Filho dela também. Ela tem dois filhos, né? A Caroline mais velha, que infelizmente morreu, e um mais novo também, de 20 anos. Mas o que é que acontece? Eles estão muito transtornados com tudo que está acontecendo. Quase um mês, Douglas e Bruna, e amigo e amiga do TN, sem respostas, né? Esse crime aconteceu no dia 28 do mês passado. A gente acompanhou, todo mundo acompanhou, todo mundo mostrou. E o desespero da família continua. Ela quase não conseguiu, amigo e amiga do TN, vou falar sério para vocês, o Bruno está aqui comigo, não me deixa mentir. Ela quase não conseguiu gravar entrevista com a gente. A dona Josefa quase não conseguiu gravar entrevista. Ela estava completamente triste, transtornada e com vários pontos de interrogação na cabeça. Porque o caso está sendo investigado, é sempre bom a gente ressaltar isso aqui, né? O caso está sendo investigado pela DHPM, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, que fica aqui em Vitória, né? Os delegados lá, os investigadores estão investigando esse caso. Mas, na cabeça dela, o tempo está passando. Onde estão os suspeitos? Quem é o culpado? Quem cometeu esse crime? São perguntas que a gente deseja responder o mais rápido possível. A gente vai continuar acompanhando as investigações e a gente quer muito responder essas perguntas para dar uma satisfação. Não só para a dona Josefa, mas para a sociedade toda. Ok. Obrigado, Luciano, pelas informações, hein? Qualquer novidade é só chamar a gente aqui, irmão. Cadê a nossa Tainara Nascimento, hein? Tainara Nascimento, será que ela conseguiu apurar já aquela bronca que ela mostrou ao vivo e que o nosso Chico foi no Zoom? Ô, Tainara! A gente viu aí, né, o maluco saindo da gaiolinha da polícia, a polícia encaminhando ele aí. E aí, conseguiu apurar o porquê que ele foi conduzido? Conta pra gente aí, hein? Pois é, Douglas, sim. O pessoal deve estar curioso em casa. Aquele rapaz que saiu da viatura agora, ele é de maior e estava com um simulacro fazendo sabe o quê? Lá no bairro Conduza, aqui em Vitória mesmo, abordou uma senhora de 73 anos que estava trabalhando, Douglas, na varandinha dela. Ela vende doces, tem um comércio. Pois o rapaz chegou pra ela, pediu um chips, pediu bala, depois falou assim, qual é o valor? Aí ela respondeu, né, ele falou, ó, não tem dinheiro não, mas olha o que tem aqui na minha cintura, ó, fica quietinho. Você acredita que falou isso com a senhora? Aí ela, com muito medo, foi pedir ajuda ao filho. O filho chamou a polícia, a polícia foi lá, prendeu ele. Quando o filho chegou até perto do cara que já estava preso, descobriu que antes ele fez a limpa no bairro, passou em vários estabelecimentos comerciais, ameaçou várias pessoas, um monte de gente ligou pro Ciodes e agora a gente viu a imagem dele sendo conduzido. Vamos ver se agora fica, né, Douglas? E outra coisa, a vítima, Douglas, falou assim, que é sua fã, tá? Pediu pra mandar um beijo, que você realmente fala o que o povo quer. Ela pediu pra eu passar o recado, eu tô passando. Obrigado, obrigado, um beijo pra ela. A gente fala aqui porque a gente é cidadão também. Gente, presta atenção numa coisa, tem diferença nenhuma de mim que tô aqui aparecendo na televisão pra você que tá aí. O que que tá acontecendo aqui? É, pô, vim pra cá? Tá, 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 do nada vocês começam a mexer aqui? Vim pra cá, pra cá, não, não, pra cá, pra cá. Ó, um beijo. Não tem diferença nenhuma de mim pra vocês aí de casa. Eu falo o que vocês gostariam de falar porque eu faço parte de vocês. Quando eu saio da televisão, eu sou motorista, eu sou pedestre, eu sou cidadão que anda na rua pra fazer minhas comprinhas, pra pagar minhas dívidas. E eu não tenho dívida pra caramba, viu? E aí, você imagina só, a gente fala como cidadão. A gente tenta ser cidadão, representar você, os seus anseios aqui na TV. É isso que a gente tenta fazer. Obrigado a nossa Tainara, obrigado pelo carinho dessa senhora lá que foi vítima. Que Deus abençoe e cadeia pra esse pilantra, hein? Ah, minha gente, vem aqui que agora eu tenho um recado maravilhoso pra você, desses parceiros maravilhosos do Camargão. Você merece um sorriso incrível, sem pesar no bolso. Agora isso é possível. A Odonto Company agora está em Itaparica, Vila Velha. Isso mesmo, a clínica número um do Brasil. Agora está pertinho de você em Itaparica, próximo da prefeitura. Todos merecem uma saúde bucal de qualidade, sem comprometer o orçamento. Na Odonto Company Itaparica, você poderá fazer implante dentário, botox, colocar aparelho e o melhor, com pagamento facilitado. Fala aí, Eliana! Que tal cuidar de você mesma na Odonto Company? Só vem! Eu fiz botox, mas tem também Invisalign e muito mais. Tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Gente, nas primeiras consultas, a Odonto Company oferece descontos especiais e opções de pagamento com extrema facilidade. Cuide do seu sorriso, sem comprometer as finanças. Agende agora mesmo a sua consulta pelo Zap Zap. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e resgate seus benefícios. Odonto Company Itaparica, a maior do mundo, é para você também. Um abraço para a família Odonto Company. Minha gente, atenção. Você já viu uma nota de duzentão? Olha, tome muito cuidado. Tem uma suspeita comprando produtos na Grande Vitória, em especial lá em Novo Horizonte, na Serra. Só que a espertalhona tá usando, tá usando nota falsa. Eu nunca vi uma nota de duzentos reais. Eu nunca recebi uma nota de duzentos reais. Você já recebeu, Bruna Maria, uma nota de duzentos reais? Nunca nem vi. Mas essa daí que a gente tá vendo no vídeo, não é verdadeira, não. Não é, não. Parece muito com a verdadeira, né? Não tem costume de ver, não, mas ela parece muito com a verdadeira. Mas a moça tava metendo a louca lá em Novo Horizonte. Ela chegou numa loja de sapato, tava lá bem vestida, falou que era um sapato que custa cinquenta reais. As vendedoras ali prontamente, né, atenderam a moça. Na hora de pagar, né, o dono ali da loja tem o costume de pedir os dados pessoais, CPF, RG, ela não quis passar os dados pessoais. Já acharam meio estranho, já ficaram na bronca, mas ela apareceu ali com o dinheiro na mão pra comprar, então eles realizaram a venda. Entregou a nota ali de duzentos dobradinha na mão da moça ali do caixa. A moça deu aquela olhada rápida, concluiu a venda. A golpista foi embora só depois que eles perceberam que a nota era falsa. Ah, brincadeira. E aí, nesse negócio de final de ano, né, final de ano, comércio por cano de gente, operadora de caixa, frenética, acaba passando despercebido. Mas tá aí. Complicado, né? Complicado. Ó, 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 ó quem tá bem, ó, vem cá, menino. Vem cá, menino. Ó quem chegou aqui. Custava cinquenta reais, ela deu duzentos de nota falsa, ia pegar cento e cinquenta verdadeiro pra ela ainda. Então, esse é o lucro do golpe. Ah, brincadeira, né? E ela não fez isso na loja de sapato, não. Ela foi num pet shop também. Eu vou sair aqui rapidinho, vou voltar aqui, viu? Aqui, esse menino, ele entra. Ele sai. Esse menino, ele sai. Pelo amor de Deus. A gente tem que chamar o comercial. Olha, não fala entra e sai, não, porque tem o caneco. Ah, o caneco da... A gente falou do caneco do Douglas Ross. Que não, caneco meu, não. O caneco da tribuna. Você falou que é seu. É meu, é? Você vai ver daqui a pouquinho. Depois do comercial, a gente vai ter essa história do caneco. Aguenta aí, não sai daí, não. É o caneco da tribuna. E volta com o nosso Tribuna Notícias para trazer uma super novidade para você. A data mais esperada do ano está chegando e o Shopping Vitória não poderia ficar de fora. E nem você, porque a Black Friday do Shopping Vitória é o momento de comprar com descontos de até 70. Gente, 70%. Não é qualquer descontinho, não. Aproveite para facilitar ainda mais a sua vida. Serão quatro dias começando nesta quinta-feira, dia 23. Lembrando que na sexta-feira, dia 24, todas as lojas e a praça de alimentação do Shopping Vitória vão funcionar com horário ampliado, abrindo uma hora mais cedo, às nove da manhã. Vamos lá, hein? Ó, tem vestuário, calçados, perfumes, joias e acessórios, utilidades para a sua casa, eletrônicos e toda a variedade que só o melhor shopping do Espírito Santo tem, o Shopping Vitória. Anote aí e põe um alarme no seu celular que é para não esquecer. De 23 a 26 de novembro, descontos de até 70% na Black Friday, mais completa do estado, só no Shopping Vitória. Alô, Mariana Boaz. Alô, doutor Américo. Um grande abraço. Shopping Vitória. Meu povo, minha gente, vem pra cá, porque ontem você fez o quê? Eu não fiz nada. Já vamos chamar o VTzinho que foi você que fez. Olha aí. Olha aí. Bruna, você cuida do meu caneco? Cuida, deixa aqui. Por favor. Agora que eu me liguei no que eu falei. Segura o meu caneco, você falou. É o caneco, eu falei errado. É o caneco da tribuna. E eu ainda falei, seguro? Você falou, tá? Segura. Essa aqui vai na minha onda, tá? Não sei por que você riu, mas olha só, os amigos do PN mandaram várias mensagens, ó. Dá pra fazer o caneco com Douglas, mingau de tapioca, mingau de milho verde, doce de leite e muito mais. Tem também que dá pra colocar bastante água de coco, porque tá quente. Boa, tá quente, né? Pra se hidratar. Muito bem, muito bem. Ó, dá pra fazer. Aí teve o Rick, de Jardim Campo Grande, disse assim, primeiro foi a Marcela de Vila Nova de Colares, e o Rick falou assim, olha, com esse caneco do Camargão dá pra fazer muita coisa. Eita! Mas pior que dá, pior que dá pra fazer mesmo, porque o caneco é grande aqui, ó. O caneco é grande. O caneco largo. Lá em cá, lá em cá. Mas olha só, falaram também, dá pra colocar muita água aí pra fazer café, Douglas. Hã? Ah, quem gosta de café do seu caneco? Café. Café? Água de café, pra coar café. Parece que ele dá café. É verdade, pra coar café. A verdade é que esse caneco é velho pra caramba, foi lá da Vila Rubinho, o bicho tá sem cabo, mas o bicho tá aqui resistindo bravamente. Alguém poderia doar o caneco pra Rede Tribuna? Eu acho válido a gente fazer a campanha. Não tenho o negocinho de pegar aqui. Dá um close aqui, gente. Rapidinho, antes a gente encerrar. Vê se tem condição um negócio desse aqui, ó. Aqui, ó, câmera 2. Manda mais mensagem, gente. O que dá pra fazer com o caneco do Douglas? Ou a gente tem que levar pra consertar isso aqui, ó. Ó, o pessoal lá da Vila Rubinho, que acompanha a gente, aí podia mandar um caneco novo pra nós, né? Fazer uma doação. Eu acho que a gente tá merecendo. Esse caneco aderente também, né? É. Ó, agora só, mudando de assunto aqui de caneco, vamos ver as imagens que chegaram agora pra gente. Ah, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Falando em caneco. Já colocaram o WhatsApp aqui, desculpa, Jorge. Já colocaram o WhatsApp aqui, coloca o WhatsApp aqui pro povo poder mandar aqui. O caneco. O que fazer com o caneco do G.O. Não, do, 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 da tribuna. Da tribuna. O que fazer com o caneco da tribuna, hein? Manda no zap também a doação pro caneco aqui, ó. É verdade. Ó, se alguém doar um caneco pra gente, nós três vamos buscar. Epa, combinado. Nós três vamos buscar. Combinado. Vai todo mundo no meu fusquinha e nós vamos lá buscar. Partiu. Mas tem que ser um caneco bom de qualidade, igual esse daqui que durou 30 anos. Só não pode ser o caneco de 6 mil reais que a mulher perdeu. Não, pelo amor de Deus, o caneco de 6 mil reais. Acabou, acabou. Vamos embora. É o caneco da tribuna. Até amanhã. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente.